Ok Então, muito bom dia a todos acho que conheço e não conheço Obrigada antes de mais Nuno pelo convite e o Nuno já nos conhecemos há muitos aninhos não é? Não vale a pena dizer quantos mas fomos colegas até de turma, não só de curso como de turma, há muitos muitos anos há muitos muitos anos atrás e o destino, as circunstâncias providenciaram este movimento que eu agradeço e queria deixar claro que este convite foi no sentido de servir como uma sessão de esclarecimento que servirá de base certamente para algumas das vossas ainda dúvidas residuais sobre este tema, claramente e um pouquinho de tudo, em duas horas e meia vamos tentar abordar a legislação com o foco muito direto na forma muito operacional para aquilo que é o ato do arquiteto agora e coordenador de projetos e responder a estes requisitos do decreto 101D mas quer dizer, não é um momento de formação para isso a Ordem dos Arquitetos está em formação onde eu também sou formadora onde tratamos deste tema nomeadamente essa formação designa-se por desempenho energético edifícios ENZEB e que é um pouquinho mais longa são 16 horas e aí aprofundamos bem que quem frequenta também acha sempre que é muito insuficiente e ainda gostaria de mais e para levar o tema ainda com mais exaustão temos a formação temos o curso em projetista de conforto térmico ainda que não queiram ser projetistas mas se querem levar este tema mais a fundo para fazer de facto projetar e conceber edifícios eficientes ENZEB como agora a lei nos dita poderão fazê-lo e esse curso com essa extensão de carga horária que julgo ser em 60 horas sou formadora não sei exatamente o número de horas mas que é cerca de 60 horas são muitos, muitos sábados poderão levar esta questão mais a fundo portanto estas duas horas e meia vão tocar cirurgicamente nas questões fundamentais foi esse o convite que foi colocado e que eu aceitei de bom grado e é isso que faremos dito isto vou passar a desmobilizar os meus slides e o título desta sessão de desparecimento tem então como título nova lei de desempenho nova que já começa a ser velhinha já tem quase um ano e meio que o decreto 101D foi publicado sobre a eficiência energética dos edifícios do programa destas duas horas e meia será precisamente falar deste enquadramento legislativo e deixar muito claro que ele é um enquadramento vivo isto porque desde 2006 e eu que sou perita qualificada desde 2008 já conheci três versões profundas deste enquadramento legal e que está em constante desenvolvimento precisamente aqui em busca desta redução no impacto das alterações climáticas e como é que nós arquitetos e com as nossas responsabilidades podemos efetivamente reduzir a pegada ecológica a emissão de carbono e fazermos edifícios mais eficientes para além das metas de Paris portanto é uma legislação que hoje eu vou dizer o que está em vigor hoje e que amanhã as portarias poderão ser alteradas portanto temos que estar atentos a estes requisitos e que se aplicam aquilo que nós chamamos edifícios novos e existentes e falarei destas definições que têm um enquadramento e uma definição diferente daquela que nós conhecemos do rejuei dos documentos que habitualmente trabalhamos depois nestas alterações à lei eu digo alterações porque ela surge pela primeira vez com o decreto-lei 78, 79, 80 aliás 3 em 2008 há alterações a esta lei e que dela decorrem novas responsabilidades novas enquanto arquitetos e coordenadores e também para outros projetistas no processo do controle pré-vida obra e falarei delas no âmbito 101D e depois cirurgicamente entrando nas questões que são já de atuação e de correntes da aplicação deste decreto aquilo que nós chamamos as condições fronteira e marcação de envolvente que é algo que passaremos a fazer ou temos que fazer desde 1 de julho do ano passado e que passaremos a fazer em todos os nossos processos com ou sem controle prévio e que tem um objetivo que é fazer a verificação dos requisitos mínimos e que são enquadrar o nosso local de projeto numa zona climática geográfica e climática e como é que isso se faz muito brevemente falarei disso e quais são os 3 requisitos esses requisitos de eficiência energética que ficam determinados no ato do projeto de arquitetura quando eu decido desenvolver um projeto uma construção que é em pedra ou em betão ou em tijolo ou construída com faros de palha já estou a determinar não só o conceito como a geometria mas também o sistema construtivo e o que é impactante é que ao já estar a condicionar numa fase de estudo prévio o sistema construtivo já estou a determinar aquilo que são os requisitos de eficiência energética se aquela casa tem um comportamento melhor ou pior à transmissão de calor por condução por convecção e por radiação ela depende na verdade do que está entre as duas linhas que nós desenhamos nas nossas soluções construtivas e como fazemos na fase do conceito na fase do desenho eu diria quase que no primeiro esquício então é nesta fase já estamos a definir já estamos a determinar e poderemos estar a condicionar e isso é que não pode acontecer e por essa razão e não só apenas por esta mas também por esta razão o decreto lei 101 diz que o arquiteto ao definir qual o conceito e qual a solução construtiva daquele edifício deverá fazê-lo de forma a garantir os ditos requisitos mínimos que não compromete estas trocas de energia ao ponto do edifício poder a vir não ser NZ não ser no Early Zero Energy Building como têm que o ser todos desde o dia 1 de janeiro de 2020 ou seja nos edifícios novos ter uma determinada classe energética e já lá vamos portanto estes requisitos mínimos que têm que ser de verificação do arquiteto na fase do licenciamento decorre desta situação porque ao decidirmos fazer esta ou de aquela forma já estamos a condicionar como é que vai ser a eficiência energética desse edifício pois à parte disto continuará como desde 2008 a acontecer o projeto da especialidade o projeto de conforto térmico que entre junho e novembro tinha morrido mas depois foi ressuscitado foi reanimado em novembro e a verdade é que enquanto projeto de especialidade continua a existir assim como o ato do perito qualificado pré-certificar o projeto e em fase final de obra certificar obra portanto estes momentos continuam a acontecer o que se pede o que o decreto 101 impõe é que projetistas dos projetos de arquitetura e de algumas especialidades têm de antemão quando estão a conceber o seu projeto a precaver-se não é? munir-se de ferramentas e de um conceito de projeto que não condiciona a classe e já esteja alinhado para fazer para desenvolver um projeto altamente eficiente com uma elevada performance energética está a pedir que se faça o cálculo do projeto está a pedir-se que quando se decide por uma determinada solução construtiva se garanta que vai correr bem e para além destes três resíduos envolvente opaca e vidraçada e do fator solar máximo dos vãos e vidraçados vou chamar a atenção de que este 101 diz que no projeto de arquitetura nós enquanto arquitetos e nos respectivos termos de responsabilidade dos projetos no nosso caso de arquitetura e os que de nós forem coordenadores nos nossos processos enquanto coordenadores temos que demonstrar a verificação da satisfação ou seja do cumprimento destes ditos requisitos mínimos regulamentares no nosso projeto não é um projeto à parte à semelhança do plano de acessibilidades não é um plano complementa não é um termo é no projeto de arquitetura que o tem que fazer sempre é muito claro quanto a isto e com elementos mínimos que têm que integrar esse nosso projeto de arquitetura ou seja vamos acrescentar informação às nossas memórias descritivas de arquitetura e aos nossos desenhos de fase de licenciamento genericamente é isto estes são os conteúdos deste momento de formação e que passarei agora a dar início a ele o arquiteto não já o disse mas vou repetir como o tempo é muito curto e é normal que ainda apesar de decorridos estes meses todos hajam questões vamos deixar as questões todas para o fim eu pedi a isto para que não hajam interrupções porque de facto preparei tentei sintetizar toda esta informação em duas horas e meia e foi um esforço titânico portanto se colocamos as questões a meio comprometemos aqui a apresentação de todos os slides bom para quem já é velhinho já tem alguma idade como eu há de lembrar-se não é do período em que estes decretos entraram em vigor e das suas várias versões como eu disse há pouco o sistema de certificação energética em Portugal e a necessidade de verificar requisitos vem desde 2008 mas antes de 1 de junho de julho perdão de 2021 o quadro legal que nós tínhamos era este que eu apresento à esquerda e que eram na totalidade 22 diplomas que já tinham sido uma revisão profunda dos decretos desde o tempo de entrada deste encontramento legal que havia sido em 1 de janeiro de 2008 e esse primeiro pacote ficou todo revogado e alterado por este conjunto que eu tenho aqui à minha esquerda e que muitos de nós teremos ainda se projetarem em Lisboa como eu terão ainda muitos projetos a decorrer em fase de especialidades nas câmaras municipais que ainda se reportam a estes diplomas porquê? porque mais à frente eu vou ditar que o que regula esta questão é a data de entrada do projeto de arquitetura na Câmara Municipal pela primeira vez então assim sendo todos os projetos de arquitetura ou projetos isentos de controle prévio mas que eu elaborei e que estão a decorrer em obra esses continuam e que foram iniciados antes do dia 1 de julho esses continuam a reger-se por este conjunto de diplomas no que se refere à eficiência energética a partir do dia 1 de julho e todos os procedimentos realizados projetos para obra isentos de controle prévia ou sujeitos a controle prévio e que dão entrada nas respectivas entidades assim basicamente é que no rótulo eu coloco a data a partir do dia 1 de julho e que entrego a um empreiteiro para obra ou a uma entidade para ser licenciado passam a estar a ter que cumprir o conjunto de diplomas que tenham à direita e que já parece sem muitos comparados com os anteriores reduzem de 22 para 12 e que destas aqueles que enquanto arquitetos autores de projetos de arquitetura ou intervenientes no processo de construção de que forma for fiscalização coordenação autores de projeto e chamam a atenção coordenadores temos que ter em conta que deste pacote eu vou falar e temos que dominar bem o decreto de lei 101b 2020 na sua atual redação porque houve de facto uma revisão em novembro do ano passado a portaria 138i 2021 que falarei dela com alguma persistência em alguns slides que é que define os ditos requisitos mínimos ou seja as balizas máximas que temos que cumprir em função da zona climática e o manual técnico que na verdade é um despacho e esse despacho é o 6476h que também falarei dele pontualmente e que apesar de despacho é na verdade a nossa bíblia para todos nós é que o manual técnico define a metodologia de cálculo de avaliação para o arquiteto enquanto autor do projeto de arquitetura os engenheiros das especialidades para nós enquanto coordenadores para mim enquanto projetista de conforto térmico e enquanto perita enquanto fiscal de obra portanto é um manual que compila por especialidade a metodologia de cálculo de avaliação de desempenho energético para todos nós intervenientes o que torna o processo para quem é arquiteto e não perito ou não projetista torna o manual de leitura aparentemente complexa mas é uma questão de persistir e insistir em fazer informação de se acompanharem do vosso perito qualificado e projetista que também não é assim rocket science é a questão de ter experiência na definição e nos conteúdos que são terminologias muito específicas desta matéria neste slide chamado calendarização legislativa eu apresento estes timings e que são importantes volto a dizer imaginem que eu recebo um ofício hoje da Câmara Municipal de Lisboa a dizer o projeto que deu entrada no dia 1 de maio está aprovadíssimo tem 6 meses para dar entrada dos projetos de especialidades quando eu vou falar com os engenheiros das especialidades onde há requisitos de eficiência energética esses engenheiros esses especialistas a resposta à eficiência energética em sistemas redes de águas equipamentos tem que responder a que legislação a que estava em vigor à data em que eu dei entrada do projeto de arquitetura ou seja se eu dei entrada antes de 30 de junho de 2021 a resposta aos requisitos mínimos ou obrigatórios a cumprir são os de ADATA e a ADATA eram o decreto de lei 118 e mais umas quantas portarias que tinham estes requisitos estavam distribuídos em várias portarias ou que não quer dizer dizem-me vocês mas faz sentido Marlene tu fazes isso tu vais ver os requisitos da ADATA se calhar esse edifício depois quando entra no mercado se for para venda já não é competitivo com os que foram projetados no dia 1 de julho pois é verdade então se eu quero equiparar do ponto de vista do mercado a mesma qualidade do ponto de vista da eficiência energética nada me impede que eu já siga estes requisitos e o que está definido para depois de 1 de julho mas não tem que o fazer não terão que alterar a arquitetura não terão que dar resposta ao 101 os engenheiros não têm que nos seus termos de responsabilidade afirmarem que cumprem o 101 porque apesar dessas especialidades estarem a ser elaboradas hoje ou amanhã porque em teoria eu recebi o ofício hoje na verdade o que conta é a data de entrada do projeto de arquitetura isso está muito claro na lei nem sempre é claro para os técnicos nas câmaras municipais por alguma razão nem todas as câmaras tiveram formação com a ADN ou na ordem dos arquitetos e há aqui uns entendimentos por vezes errados não diria pessoais mas errados e está a acontecer muito e eu trabalho com muitas câmaras portanto está muito claro na lei é uma questão de ler e eu falarei disto no momento certo no decreto lei 101 já se o projeto de arquitetura ou o projeto lançado para uma empreitada mesmo isento de controle prédio acontece depois do dia 1 de julho de 2021 então aí neste calendário temos esta linha a separar já temos nós enquanto arquitetos coordenadores se o formos fiscais diretores de obra autores de projetos especialidades cumprir com todos os requisitos definidos na portaria 138i e cumprir o que a lei nos diz o 101 sobre as nossas responsabilidades enquanto autores e intervenientes no processo construtivo e neste processo a complementar a portaria 138i que tem os requisitos temos despachos e mais uma vez e precisamente para que fique claro hoje as portarias que temos em vigor são as que este pacote de 12 sendo desses 12 os três mais importantes os que eu referi e que eu referi durante as duas horas e meia mas que em qualquer momento estarão a ser revistos e tendo o acontecimento da próxima versão do EPBD Energy Performance Building Design sei que algumas destas portarias estão para ser alteradas para muito breve e infelizmente a velocidade com que estas alterações climáticas têm sido evidenciadas e mais recentemente a situação da guerra entre a Ucrânia e a Rússia temos vindo a verificar a aceleração desta alteração das portarias precisamente para reduzir mais rapidamente possível a dependência aos combustíveis fósseis e portanto as metas de Paris estão a ser aceleradas também por estas circunstâncias sendo que isto manifesta-se como aqui numa linha que eu digo a definir que é esta legislação é presente hoje hoje já quase com um ano e meio mas que se estará sempre a ser alterada vai evoluir até 2050 assim o dizem as metas de Paris neste momento nós enquanto projetistas utilizamos de conforto térmico utilizamos o método sazonal de cálculo para a habitação e o método de simulação horária para os edifícios comércio e serviços mas também isso está para ser alterado e muito rapidamente a lei 58 está para sair onde também essa forma de cálculo para nós vai ser alterada e nesse momento os vossos projetistas de conforto térmico os vossos parceiros os projetistas falarão convosco que aqui haverão novas mudanças mais na metodologia de cálculo propriamente nos parâmetros mas é estarmos sempre atentos que isto não é não é uma legislação estática como foi por exemplo o Regeu que perdura até hoje com mais de 50 anos não é o caso desta legislação do todo este enquadramento legal e entender esta nova forma de organizarmos o processo é importante e tem impacto e o impacto que tem é que e vamos deixar isto bem claro de todo o processo de cálculo de avaliação do desempenho energético de um edifício que deriva não só das soluções construtivas da envolvente da cobertura de paredes pavimentos e vidros mas também dos sistemas que lá estão parece-me isso bastante intuitivo para qualquer arquiteto mesmo que não faça projeto eu posso ter uma casa muito eficiente mas lá dentro tenho equipamentos obsoletos que consomem muita energia hora muitos kilowatts hora essa casa não é eficiente não derivando daquilo que nós definimos nós enquanto arquitetos a casca mas do que lá está do conteúdo dentro da casca então isto é um conjunto dos dois ora a casca é responsabilidade do arquiteto aquilo que nós chamamos de envelope envolvente os conteúdos os equipamentos ligados à rede elétrica ou que consomem combustíveis cuja energia primária são uma fonte renovável independentemente de ser renovável ou não esses equipamentos necessitam de energia para funcionar e aí fica a responsabilidade dos projetistas autores dos projetos das especialidades o que é verdade é que o arquiteto e esses projetistas não de todas as especialidades em condicionamento acústico não há requisitos evidentemente em segurança contra incêndios também não projetos de estruturas também não mas outros projetos como iluminação ventilação ou renovação do ar climatização produção de energia elétrica produção de águas quentes sanitárias estes e apenas estes projetistas e nestes projetos terão que demonstrar o cumprimento dos requisitos mínimos tal como nós arquitetos cada um com os seus e que estão definidos na portaria 138 então na fase de licenciamento todos têm que o fazer em trabalho de equipa com o projetista de conforto térmico e com o perito ou autonomamente eu diria que de preferência autonomamente porque cada um de nós será responsável pelo seu próprio termo de responsabilidade o que não quer dizer que o trabalho de cálculo seja feito e deveria até ser feito em equipa somos todos uma equipa para um fim comum que é um edifício novo ou renovado com uma alta performance energética alta eficiência energética e portanto só faz sentido se trabalharmos em equipa mas efetivamente a responsabilidade é individual cada um de nós no seu termo de responsabilidade tem que assumir a sua cota a parte aqui no processo da eficiência energética e dizê-lo em termo de responsabilidade está a dar cumprimento ao decreto lei 101 1D 2020 na sua atual redação bem como os requisitos mínimos previstos na portaria 138 e 2021 estes dois documentos legais que são os que estão em vigor neste momento passarão a fazer parte dos nossos termos de responsabilidade desde o dia 1 de julho de 2021 quer se trate um edifício novo ou existente a renovar alterar construir já vamos falar desta definição de renovação ou mesmo caso seja uma legalização sem obras à data em que eu estou a legalizar o edifício se eu não estou a fazer obras estou a cumprir com o 101 se estou a fazer obras naquilo que altera o meu edifício terei que cumprir mesmo que o edifício tenha 200 anos aquilo que altera altera o sistema de climatização altera o sistema de ventilação altera uma janela a componente que altera amplio reconstruo terá que cumprir os requisitos mínimos de eficiência energética depois há um momento em que o projetista como foro térmico recebe estes projetos é coordenado em princípio pelo arquiteto mas não terá que o ser pelo coordenador e vai fazer o cálculo total ou seja recebe a definição das soluções construtivas da casca e recebe a informação de cada um dos projetos onde há requisitos de eficiência o projeto de águas climatização ventilação cozinha tudo e verifica se todos os requisitos foram cumpridos e se se atinge a classe mínima obrigatória e os requisitos de um edifício ENZEB isto é um momento em que eu vou explicar não se confunda o que é a legislação destas novas responsabilidades o decreto 101 e a portaria 98 que entra em vigor no dia 1 de abril de 2019 que diz que os edifícios têm que ser todos ENZEB são duas distintas já o eram já tinham que ser ENZEB antes de nós arquitetos termos estas responsabilidades o problema agora é que somos nós arquitetos que vamos assumir o nosso termo de responsabilidade que já estamos a definir uma casca que alinha-se para um edifício ENZEB e que se não se alinha isto é que é o problema não é o problema mas é a questão se não se alinha quando se determina o cálculo final e que isso é geralmente eu tenho um ateliê é no processo final e o processo final é quando já em fase de controle prévio recebi o projeto de arquitetura e todas as especialidades e vou calcular portanto vou fechar a janela como costuma dizer vou fechar o processo e se não atinjo a classe mínima e não cumpro os requisitos mínimos de um edifício ENZEB digo que não cumpro e se não cumpro poderá haver um reverso uma marcha atrás falar com o arquiteto e os projetistas invocar onde é que não está a haver cumprimento dos requisitos e alguém ou todos eventualmente esperemos que não terá que refazer o seu projeto até cumprir os requisitos enquanto não cumprir se se tratar de um edifício sujeito a controle prévio não posso emitir o pré-certificado energético se se tratar de um edifício em fase final de construção não posso enquanto perita emitir o certificado energético estes requisitos estão muito claros na lei de cumprimento obrigatório para todos não há isenções se não salvo algumas exceções previstas no artigo 9 do decreto de lei e portanto temos a ADN e a DGEG a controlar este processo independentemente da câmara ou não estiver a estar a controlá-lo e portanto se o certificado não é cumprido não é emitido não há licença de utilização se o pré-certificado não é emitido não se completa este processo de entrega de projetos de especialidades portanto temos que estar muito atentos desde o início à concepção à solução às soluções e fazer trabalho de equipa com os engenheiros a fim de nos alinharmos para o edifício ENZEP neste enquadramento legal há definições que são específicas da nossa legislação de eficiência energética já o eram desde 2008 com uma pequena alteração que é esta definição de renovação ou de edifício a renovar que antes chamava no edifício a intervir e que como são muito específicas desta legislação penso que são importantes enquadrar até para sabermos o que temos que fazer e que requisitos mínimos se aplicam há requisitos para cada um destes edifícios e são distintos com tal temos que saber distinguir o que é que é um edifício novo ou renovado o que é um edifício que tem apenas uma renovação ou uma grande renovação o que é um edifício de comércio e serviços ou um edifício de habitação temos que o distinguir porque na portaria 138i os requisitos para cada um deles alguns são transversais a todos e comuns como mostrarei outros são específicos temos que entender muito bem a diferença entre cada um ao contrário do que penso que seja aqui a maioria se não todos arquitetos aprendemos no nosso processo académico de definição do que é que é um edifício novo aqui na legislação específica de eficiência energética a definição de edifício novo vai variando com o pacote com a alteração dos pacotes de diplomas atualmente a definição do que é que está prevista no decreto de lei 101d e também é repetida na portaria 138i a definição do que é um edifício novo é um edifício cujo primeiro processo de licenciamento ou autorização de edificação tenha data de entrada de projeto de arquitetura junto das entidades competentes então traduzindo qualquer projeto de arquitetura que dê entrada numa câmara municipal a partir de 1 de julho de 2021 isso é a definição de edifício novo o edifício ainda não existe não está construído o projeto nem está aprovado mas é cai dentro da nossa definição do que é um edifício novo caso esse edifício esteja isento do controle prévio é a data do projeto de arquitetura que é colocada no rótulo quando entregamos a um empreiteiro a um dono de obra para se proceder à obra essa é a data que conta e se a data é posterior a 1 de julho de 2021 passa a estar abrangido por este PEC legislativo dos 12 diplomas que estavam no slide anterior a definição do que é um edifício renovado porque se eu voltar um pouquinho atrás disse que este enquadramento legal aplica-se a edifícios novos ou renovados e fica aquela nossa tendência que está cá gravada na nossa memória daquilo que é a definição de regio e de regulamentos municipais do que é um edifício a renovar bom aqui é diferente dessa definição que está na nossa cabeça por isso é importante mencioná-la um edifício renovado neste enquadramento legal é qualquer edifício que já exista e que vai ser sujeito a obra de que obras construção reconstrução alteração ampliação instalação e instalação porque se refere aos equipamentos ou modificação de um ou mais componentes do edifício e que eu nas minhas ações de formação dou sempre o exemplo do meu pai que depois de um dia 1 de julho decidiu alterar uma janela na sua moradia em Óbidos e um dia a brincar eu cheguei a casa e disse pai essa janela não cumpres o decreto 101 alteraste instalaste uma janela portanto não foi uma instalação porque ela já existia lá uma naquele lugar modificou a janela existente e penso que posso dizer posso partilhar que essa janela não cumpre os requisitos mínimos do decreto de lei 101 porque o meu pai desconhecia não houve nenhum emprateiro interveniente neste processo mas o que nos diz o decreto 101 é que apesar de meu pai desconhecer o serralheiro que lhe vendeu a janela a janela tem que cumprir os requisitos é o que está previsto na lei e já vamos ver isto num determinado ponto do artigo 7 do decreto 101 qualquer alteração que se faça num edifício existente com ou sem controle prévio esse elemento que se instala pela primeira vez ou que se modifica ou que se constrói de novo tem que cumprir os requisitos desde quando 1 de julho de 2021 essa renovação o meu pai altera uma janela é considerado uma obra de renovação dentro da nossa definição de renovação que choca com a outra mas ok vamos ter que viver com isso já estamos habituados arquitetos da não compatibilização dos decretos e dos regulamentos se essa renovação dentro daquilo que é a definição de renovação for impactante no seu custo de obra naquilo que se refere ao custo da eficiência energética então ela será considerada neste enquadramento legal de uma grande renovação a definição de grande renovação então é uma renovação no edifício a dita renovação construção ampliação alteração instalação modificação mas que a estimativa do custo total da obra compreendendo a totalidade das frações renovadas se forem mais do que uma relacionada com as componentes apenas com as componentes de eficiência energética e se esse valor for superior a 25% do valor total do edifício então aí estamos a tratar de uma grande renovação o espírito da lei diz-me se vai só alterar umas paredes de compartimentação interior isso não é não conta como componente de eficiência energética de envolvente com requisitos mínimos mas o que altera constrói de novo modifica ou instala são componentes que têm requisitos de eficiência energética e se a soma desses a soma em euros quanto é que isso custa esses que têm essas componentes têm requisitos e que vão ser alteradas ou construídas nesse edifício fazemos uma uma continha de merceeiro damos um valor em euros superior a 25% do valor da totalidade do edifício então aí temos uma grande renovação qual é a grande diferença entre o edifício ser renovado ou uma grande renovação o edifício renovado não o obriga a projeto de conforto térmico não só apenas e aquilo que se altera tem que cumprir os requisitos voltemos à janela do meu pai mas não obriga a elaborar não está sujeita a controle prévio essa alteração dessa janela não obriga a entrega de projeto conforto térmico não obriga a pré-certificado energético não obriga a uma classificação energética mínima já se é uma grande renovação com os requisitos exigidos para grandes renovações já além de tudo o que se altera constrói instala modifica ter que cumprir os requisitos mínimos existem que todos já a verificação do cálculo na totalidade ou seja projeto conforto térmico emissão de PCE classe mínima energética obrigatória como é que é feita esta conta do valor da totalidade do edifício isto foi alterado em relação ao PEC legislativo anterior agora não é feito a conta não é feita pelo valor médio de construção do IMI mas sim agora do CIMI e que atualmente desde a última alteração são 512 euros por metro quadrado independentemente da zona geográfica do país ok é parte chata mas é o que é antes era associada à zona geográfica do país agora não também este valor dos 512 euros não é fixo é mutável revista anualmente e o que está em vigor neste momento é este até dezembro era 486 82 qualquer coisa por aí e portanto estejam atentos anualmente ao valor que está fixado para poder fazer esta verificação por último distinguirmos que os edifícios no âmbito do nosso enquadramento legal são diferenciados em função do seu uso existem dois conjuntos os edifícios de habitação por um lado os edifícios de comércio e serviços por outro inclusive os períodos qualificados há uns que por exemplo nós arquitetos que podemos ser PQs podemos ser PQ1 e que tratamos apenas de edifícios de habitação ou pequenos edifícios de comércio e serviços no conjunto dos edifícios de comércio e serviços existem de facto os pequenos e os grandes os grandes são os que têm uma área útil superior igual ou superior a mil metros quadrados ou no caso específico de conjuntos comerciais hipermercados supermercados e piscinas cobertas a partir dos 500 metros quadrados e esses são os chamados GES grandes edifícios de comércio e serviços por definição aqui contrária os que não são grandes são pequenos e que abreviadamente designamos de PES pequenos edifícios de serviços e que em função da potência instalada para climatização os PQ1 os arquitetos podem ser peritos podem ser projetistas a partir de uma determinada potência já só poderão ser os PQ2 essa potência foi alterada no anterior PAC aumentou para 30 KW para não vos massacrar apenas mais duas definições porque se as quiserem ver todas estão no decreto 101 e na portaria estas são aquelas como eu disse cirurgicamente são as mais importantes para fazer sentido esta formação duas horas e meia e sair daqui sem grandes dúvidas aquela que é então a dita casca como eu disse e que nós arquitetos somos muito visuais e percebemos logo que é envolvente do edifício nós chamamos-lhe envolvente do edifício o conjunto de elementos construtivos desse edifício que separam aquilo que se está aqui a tratar que é o volume de ar útil interior do edifício do restante do exterior do solo ou de outros edifícios que são contíguos ao edifício que estamos a tratar e tudo isto se prende com este tema eficiência energética energia e é a quantidade de energia que eu tenho ou que produzir ou pagar a uma entidade externa para manter o meu espaço interior útil à chamada temperatura de conforto humano e que a temperatura de conforto humano ou como nos dizem os diagramas bioclimáticos é uma temperatura entre os 18 e os 21 graus e quando estou abaixo de 18 graus no interior do meu edifício eu tenho que consumir energia para aquecer e quando no interior do edifício estou a uma temperatura superior a 21 apesar da 21 ser atorável o regulamento nos diz 25 a partir dos 25 tenho que arrefecer então a temperatura de conforto definida pela Organização Mundial de Saúde são entre os 18 e 21 graus mas a partir dos 25 eu tenho que começar a arrefecer no edifício e alguns vós dizem mas eu tenho clientes que vivem muito bem com 30 graus dentro de casa e dizem que não têm que arrefecer isso é uma questão individual o regulamento definiu desde 2008 abaixo de 18 tenho que aquecer acima de 25 tenho que arrefecer e são esse é nesse conjunto de horas abaixo de 18 acima de 25 que o projetista de conforto térmico e o perito quantifica quantas horas precisa de ou aquecer ou arrefecer e que quando soma essas horas que se traduzem depois em energia primária em kilowatt é que vai ditar se o edifício é muito ou pouco eficiente ele será tanto mais ou menos eficiente quanto melhor será esta envolvente esta casca que protege as trocas térmicas e que acontecem basta no exterior estar um grau acima ou abaixo do interior da minha casa e do ponto de vista físico vai acontecer troca térmica não é ah e tal não acontece é físico um grau celsius diferença de temperatura entre dois ambientes entre o interior e o exterior ou o interior útil da minha casa e outro interior de um edifício uma garagem uma cobertura um sótão um desvão sanitário vai acontecer troca térmica e não é uma questão pessoal é física das construções então é isto que não pode acontecer eu não sou o São Pedro não determina a temperatura que está lá fora neste momento em Lisboa estarão certamente já acima de 21 outras zonas do país estarão eventualmente abaixo do 18 isso nós não controlamos mas é de nos dar agora a responsabilidade enquanto arquitetos de controlar não a temperatura mas de determinar uma casca uma envolvente que mantenha a temperatura interior entre os 18 e 21 graus é envolvente o edifício é essa casca e que essa casca é definida por nós arquitetos eu é que decido como é que quero fazer as paredes os casimentos e as coberturas se em pedra pedra à vista em batão cartes de palha o que for agora o que a lei diz continua a ser o que for não castra nenhum arquiteto nenhum ideal de conceito arquitetónico nem castra a geometria diz é atenção faça como fizer a quantidade de energia que passa tem um limite e está definido numa portaria 138i e todos os arquitetos têm que conhecer esse limite faça como fizer se calhar tem é que fazer espessuras maiores ou menores ou pelo meio colocar umas layers que são isolantes ou barreiras de vapor mas temperatura do ar interior 18-21 graus umidade relativa do ar no interior dos edifícios entre 20 e 50 abaixo de 20 começamos nós os seres humanos e os animais que estejam dentro desse edifício a apresentar patologias e graves mucosos secas desconforto acima dos 50 e todos os colegas que estão aí nos Açores conhecerão bem essa experiência principalmente acima dos 75 o metabolismo reage e reage com os suores com produção de camadas de umidade que patologicamente causam desconforto e causam inclusive patologias mais graves na saúde pública portanto temos que manter independentemente do que lá fora aconteça e nos Açores conseguimos ver esta variação na temperatura e na umidade relativa do ar em diferentes cotas da ilha qualquer uma das ilhas da região autónoma dos Açores o que é importante é que no interior se mantenham os 20-50 de umidade relativa 18-21 da temperatura do ar e isso gera aquilo que nós chamamos o espaço interior útil o que é que é então esse espaço interior útil é todo este que está dentro da casca que eu quero manter estas temperaturas de conforto quer de umidade relativa do ar quer temperatura do ar interior e que quando não consigo estar porque o arquiteto não concebeu um edifício para que estivesse não o orientou para o sol não o puseu dos ventos não criou uma casca de suficientemente isolante então tenho temperaturas abaixo de 18 tenho acima de 25 e nessa altura temos que calcular as necessidades energéticas as necessidades de energia que compre ou que produza no meu edifício para compensar para me manter entre os 18-21 trata-se tudo de energia energia que ou compro ou produzo para me manter 18-21 e que se eu produzo muito pouco ou se produzo muita mas se necessito muito pouca ou se necessito muita vai gerar um indicador energético que é aquilo que vulgarmente nós chamamos de classe energética A mais a F e que agora os requisitos apertaram nos edifícios novos só podemos conceber edifícios com classificação mínima A isso é um dos indicadores Enzeb e é um dos problemas ou antes uma das dificuldades em algumas zonas climáticas sobretudo aqui no continente e a Bragança para eu fazer um edifício A com muitos poucos equipamentos e sistemas mas manter a casa 18-21 graus posso dizer-vos que é um desafio vocês nos Açores será certamente com a unidade relativa do ar Ora porque o país é assim bastante diferenciado entre o continente e as ilhas as portarias ajustam-se a essa realidade dentro do continente e nas ilhas a diferenças climáticas e já lá vamos a esses zonamentos climáticos não é indiferente se projeto para o Algarve para Lolé por exemplo ou para Braga ou Bragança não é indiferente se projeto para a ilha de São Miguel na região autónoma dos Açores ou para a zona do Lido na Madeira no Funchal na região autónoma da Madeira e isso é visto e é tido em conta desde sempre desde 2008 no PAC legislativo então depois de recebermos eu enquanto agora vou vestir a pele neste momento de projetista de conforto térmico depois de receber os projetos de colegas nossos de arquitetura e das especialidades vou fazer a avaliação do desempenho energético dos edifícios vou chamar DEE e é esse capítulo o DEE que tem requisitos mínimos e é daqui que nós vamos buscar a informação que enquanto arquitetos temos que verificar esses requisitos e os projetistas destes sistemas aquecimento e arrefecimento dos espaços ventilação produção de água quente sanitária e iluminação terão também que cumprir requisitos é este pack todo de requisitos que vai gerar para o projetista de conforto térmico ferramentas para avaliar o desempenho energético desse edifício então quando eu termino o cálculo e verifico que não se cumpriram os requisitos e o edifício não é classe A eu vou ter que ver quem está aqui quem vai ser punido quem é que não está a cumprir estes requisitos quem terá que melhorar o seu projeto ou eventualmente se todos ou se o arquiteto que não o orientou para o sol e para a melhor performance energética e terá que se refazer o projeto onde é que a necessidade de verificação dos requisitos e a responsabilidade de cada um está escrita está escrita no decreto 101 na sua atual redação e que está organizada em função do tipo de edifícios se é habitação se é comércio e serviços se é novo se é uma renovação ou uma grande renovação daí ser importante aquela distinção há pouco e quem é que verifica isto ora muito bem o artigo 5º diz-me que sendo obra sujeita a controle prévio os órgãos competentes no âmbito dos procedimentos de controle prévio de operações urbanísticas de edificação reduzindo câmaras municipais ao abrigo do Rejoé irão verificar se nós nos estamos a assegurar em termos de responsabilidade nos nossos projetos da verificação do cumprimento dos requisitos previstos na presente secção ou seja os tais requisitos mínimos são as câmaras municipais também nos diz no ponto 3 que caso sejam obras sujeitas a renovação a grande renovação são como as novas vão a controle prévio e serão as câmaras as que não são grande renovação mas são só renovação voltamos ao exemplo da história do meu pai que trocou a janela é uma renovação está isenta de controle prévio o cumprimento dos requisitos aplicáveis deve ser assurado pelo empreiteiro caso este não exista pelo técnico qualificado contratado pelo dono da obra entenda-se nós quem fez o boneco neste caso foi o meu pai que decidiu trocar a janela e tem uma filha arquiteta mas que achou que não devia incomodar a filha e o serralheiro sabia muito mais de janelas que eu há de saber mas noutras áreas e curiosamente só para arrematar a história a janela não cumpre os requisitos mínimos mas isso agora é uma brincadeira mas enfim terá que viver com isso o meu pai ora o decreto de lei 101 no artigo 6 ao 6º e esta subsecção 1 deste decreto está organizado precisamente desta forma por gavetas a gaveta artigo 6º edifícios nós artigo 7º edifícios a renovar e oitavo grandes renovações têm os requisitos previstos para cada uma destas situações não há uma gaveta para edifícios a legalizar sem obras mas eu antecipo-me já e digo se não tem obras não vou alterar nada não vou construir nada não vou modificar nada não vou instalar nada só lá tenho azuis não é preciso uma gaveta entende-se subentende-se da leitura destes três conjuntos novos a renovar ou grande renovação de que aquilo que altero tem que cumprir ora se é uma legalização sem obras só azuis não voltará nada não tenho que cumprir requisitos de eficiência e cumpro o 101 que me diz isso que me diz que se não altero não tenho que cumprir mas temos que o dizer no termo responsabilidade porque esse edifício está da mesma forma abrangido pelo decreto 101 ok? se depois for uma dúvida digam façam essa questão no final que às vezes é nas ações de formação na ordem em outras entidades e se são esclarecimento essa é uma questão sempre que fica como dúvida bom primeiro ponto artigo 6 muito claro todos os edifícios novos entenda-se que deram entrada o projeto de arquitetura deu entrada no dia 1 de julho de 2021 tem que ser edifícios com necessidades quase nulas de energia ENZEB diz o decreto 101 mas já o dizia o decreto portaria 98 de 2 de abril de 2019 que o tinham que ser portanto ter que ser ENZEB já lá vai há algum tempo mas claramente agora eu sempre me repete todos os edifícios têm que ser ENZEB e que em inglês Neurly Zero Energy Building é um edifício que feitas estas contas quando me chegam às mãos os projetos de arquitetura e especialidades eu no final tenho que perceber que aquele edifício afinal não precisa de muita energia porque no interior o ar interior não vai estar muitas vezes ou preferência nunca abaixo dos 18 nem acima dos 25 e a umidade relativa no interior não vai estar abaixo dos 20 nem vai estar acima dos 50 mas que se está porque obviamente em Bragança eu não posso ter a ingenuidade ou a utopia de pensar que no edifício vai ser perfeito e a temperatura do ar interior e a umidade relativa nunca vai estar fora destas janelas ou se eu estivesse no Alasca não posso ter essa presunção então estando atingindo essas temperaturas infelizmente vou precisar de energia para subir abaixo dos 18 para os 18 ou a umidade relativa do ar acima dos 80 secar essa parte dessa umidade ou o inverso acima dos 25 arrefecer ou com umidades relativas do ar abaixo dos 20 umidificar bom vamos ter que compensar e essa compensação é com sistemas sistemas que utilizam energia independentemente da energia primária utilizam energia e o que a lei me diz agora é se assim o é tem que ser muito pouca energia e mais se precisa meu amigo produza a energia o seu edifício se precisa de muita energia tem que produzir muita se precisar de pouca ótimo vai ter uma classificação ou há mais ainda assim mesmo para um edifício fantástico com muito poucas necessidades a lei diz-me também que tem que produzir 50% da energia necessária quando é que nós sabemos isso o projeto a energia de conforto térmico quando faz quando recebe os projetos todos e faz os calcos e aí vai ter ali por exemplo e pode-se que está a aparecer aqui no painel a Sofia Ávila e diz assim à Sofia Sofia este edifício eu já quantifiquei a energia que necessita arranja forma de produzir 50% disto ou com a energia hidráulica primária hidráulica aerólica solar fotovoltaica mas 50% daquilo que eu contabilizei que é a necessidade que esse edifício tem tem que ser produzida pelo próprio e quem quer na zona climática haverá uma mais ajustada se calhar nos Açores geotermia ou aerólica vento não falta no Algarve não nos falta sol nós só descobrimos o sol em Portugal em 2008 até aí vivíamos na Idade das Trevas não havia sol cá já os suecos aproveitavam o sol há 40 anos nós descobrimos o sol em 2008 mas agora que o descobrimos e descobrimos que ele é quentinho produz muitos quilowat vamos aproveitá-lo ok nós até somos um país não temos petróleo lá no fundo a terra não temos em grandes quantidades mas temos sol e nós olhamos para o fundo não olhamos para o cima temos muita fonte renovável no nosso país não há necessidade de fazermos edifícios muito consumidores bom nos edifícios novos e não vos vou dar aqui a seca de correr e lander o decreto todo não é? seria uma brutal seca ouvirem vamos só aquilo que cirurgicamente nos interessa o ponto 3 no artigo 6 diz-nos ainda ainda os requisitos previstos neste presente artigo portanto os tais requisitos mínimos são estabelecidos num quadro de consideração integrada da envolvente a casca e os sistemas técnicos dentro do edifício e que o conjunto tem que promover o conforto ambiente o comportamento térmico adequado a eficiência e a durabilidade dos sistemas técnicos a boa gestão da energia e principalmente a utilização de fontes de energia renovável eu, não é esse o objetivo desta sessão mas quero atrever-me a dizer nós arquitetos temos que mudar o paradigma a forma de pensar o edifício além do objeto e da geometria temos que ter presente as alterações climáticas temos que ter presente esta dependência dos combustíveis fósseis e da não necessidade de o termos pelo menos no nosso país ok? portanto repensar possivelmente a forma para os que ainda não estão focados neste tema repensar a forma de pensar o edifício no ponto 5 é aquele flagrante não é este que agora a responsabilidade é aquele que nos diz muito claramente em português de Portugal o cumprimento dos requisitos mínimos previstos nos pontos anteriores é assegurado pelos técnicos autores dos projetos com as qualificações solicidas na lei 31 na sua atual redação e que me diz basicamente se eu sou arquiteta pago as cotas tenho a minha declaração da ordem então eu estou apta a demonstrar o cumprimento destes requisitos o que é que tem requisitos no meu projeto de arquitetura a envolvente opaca e envidraçada a casca do edifício onde é que eu tenho que o fazer no projeto de arquitetura e que isto para mim é claríssimo mas que algumas câmaras não leem desta forma mas isso já sanámos este problema com a ajuda da da ordem já fomos sanando estas questões em algumas das câmaras municipais que não sei porque leem com um português diferente a lista não a coloquei toda cá mas neste ponto 5 vocês verão o ponto B C e D onde refere os projetos de especialidades que têm também componentes de requisitos de eficiência energética e que nos seus projetos têm que cumprir e que nós ou os de vós forem coordenadores dos vossos projetos terão que o fazer também no termo de responsabilidade da coordenação dizer ok esta malta está toda alinhada eu sou um maestro e a orquestra está toda afinadinha para o edifício Enzeb toda a gente cumpriu toda a gente verificou nos seus projetos se dissermos isto no termo e isto não for verdade temos agora a DGEG Direção-Geral de Energia e Geologia é o Bispo Papão que no decreto 101 diz que tem poderes para nos fiscalizar e ir atrás de qualquer um dos técnicos que disse que cumpriu o 101 e não cumpriu que facilmente é detectado porque o perito vai colocar estes termos de responsabilidade na plataforma da ADN quando emitir o pré ou o CE o pré certificado ou o CE e quais são esses sistemas ou projetos e esses projetistas os que derivam destes projetos dos sistemas de ventilação climatização preparação de água quente produção de energia elétrica instalações de elevação e infraestruturas de carregamento de veículos elétricos que agora é muito claro na portaria 131 e 138i que é requisito mínimo traduzindo por miúdos todos os nossos edifícios ou lotes desde que tenham um lugar de parqueamento no exterior ou no interior do edifício tem que ser instalada a infraestrutura não é a estrutura a infraestrutura de carregamento de veículos elétricos equiparada à história do gás não temos equipamentos de gás mas temos lá a infraestrutura é a mesma história e portanto isto foi aquilo que deu a morte à ficha eletrotécnica que passou a ser obrigatória a entrega de projeto de eletricidade para se demonstrar nesse projeto a infraestrutura de carregamento de veículos elétricos portanto não é bem a morte a ficha eletrotécnica continua naquelas poucas ou raras situações é que nós não temos nenhum lugar de parqueamento dentro do loto ou da parcela ou do edifício para carros e essas poderemos ainda ter a ficha eletrotécnica se estamos a produzir energia elétrica fotovoltaia a partir de uma fonte solar com um sistema fotovoltaico ou se estivermos a ter que prever dar cumprimento ao 101 na infraestrutura de carregamento de veículos elétricos então nessas situações a ficha morre ok o ponto 10 diz-nos os requisitos que são aplicáveis aos edifícios de habitação neste mesmo artigo 6 dos edifícios novos o ponto 11 diz-nos quais os que são os requisitos aplicáveis aos edifícios de comércio e serviços e que a listagem é a mesma com exceção e agora até tenho aqui um erro de sistemas fixos de iluminação que não é requisito obrigatório na habitação mas que o é nos edifícios ou frações de comércio e serviços e aqui não é é SAS é ISAS SAS sistema de automatização e controle do edifício da energia do edifício não é ISAS isto é um erro peço desculpa pois ficou aqui a nota de que está aqui no erro o artigo 7 diz-nos que todos os componentes que são renovados agora aplicados às renovações voltamos à história de renovações edifícios existentes desde o dia 1 de julho eu entrego um projeto para a obra ou sujeito a controle prévio altero construo amplio modifico instalo qualquer coisa esses componentes que são renovados têm de cumprir os requisitos previstos no 4 10 e 11 do 6 portanto os 10 de habitação 11 os edifícios comércio e serviços e o 4 como diz que envolvente opaca e vidra assada e os sistemas que são renovados e apenas os que são renovados têm de cumprir os requisitos então nos nossos projetos de amarelos e vermelhos aquilo que eu deixo a preto não tem de fazer nada aquilo que desenho a vermelho altero construo amplio instalo modifico apenas esses desta memória vermelhos esses têm de cumprir os requisitos mínimos ok nas grandes renovações que é o artigo 8 remete para tudo que estava no 6 basicamente e diz bom aquilo que está a vermelho no edifício de habitação ou comércio e serviços vai ter de cumprir tudo o que dizia no artigo 6 nos pontos 10 e 11 portanto o bolo está no artigo 6 e remete para aqui a lógica é paulatinamente vamos renovando o nosso parque edificado e vamos chegar àquele período fantástico que a meta de Paris diz que é 2050 em que vamos ter este vai ser o paraíso nós que estivermos vivos esperamos que sejam todos em 2050 vamos viver no paraíso da energia não dependemos dos combustíveis fósseis temos edifícios que se mantêm em temperaturas de conforto humano sem depender de energia pegada carbónica nula e vai ser tudo fantástico oxalá assim seja e que as metas sejam cumpridas bom vamos materializar esta informação de uma maneira muito sintética duas horas e meia e vamos começar com uma definição que me diz que bom o arquiteto para fazer isto o que é que vai ter que fazer perante o seu projeto o seu edifício vai ter que decifrá-lo ok com os códigos próprios que eram do projetista de conforto térmico e do perito e quando eu digo codificar na verdade é entrar dentro desta lógica da física das construções é onde é que no meu edifício eu tenho trocas de energia porque onde eu tiver na casca nos elementos da casca onde hajam trocas térmicas eu vou ter que criar barreiras fronteiras como a própria nome diz fronteiras e não são fronteiras como a da Ucrânia-Rússia queremos fronteiras como se calhar França e Suíça fronteiras fortes sólidas fronteiras que aqui não deixam passar energia não permitem trocas de energia e não permitem por condução passagem de vapor de água para não acontecer ponto orvalho ou ponto condensação é isso que queremos uma fronteira forte materializando isto para o nosso projeto a fronteira é o que? são as coberturas paredes ou pavimentos ou vidros dãos e vidraçados que me separam o tal ambiente interior útil aquele que eu quero manter 18 e 21 graus do restante do exterior do solo ou de outros espaços construídos mas que eu não quero que esteja a esta temperatura garagens desvão sanitário desvão de cobertura áreas técnicas são espaços construídos efetivamente mas nós não dormimos lá não permanecemos lá não precisamos que esses espaços estejam a uma temperatura de conforto essas são chamadas condição fronteira são as nossas fronteiras ok? e que esta é a parte chata na fase de licenciamento passamos a ter que delimitar nas nossas plantas estas fronteiras e que fronteiras são repito pavimentos paredes coberturas vãos e vidraçados que separam o útil interior que naquela definição há porquê os espaços interiores à temperatura de conforto no que se refere temperatura e umidade relativa do ar do exterior dos espaços interiores que não são úteis garagens desvão sanitário sótãos solo e outros edifícios adjacentes ou outras frações vizinhas eu não quero aquecer a minha casa e que a energia vá para o vizinho quero que ela nem saia não saia da minha quero uma fronteira que é a Suíça sólida fora isto tem que ser delimitado em plantas e quando há cortes nos cortes e passa a ser um elemento que tem que integrar o projeto de arquitetura que eu já vou demonstrar assim rapidamente como ora porquê porquê que isto acontece porque há troca de energia quando eu tenho dois ambientes a temperaturas diferentes ok se eu tenho o interior da casa neste momento o meu ateliê que se calhar é cheio de calor portanto deve estar à vontade vinha uns 22 graus 22 graus não é suportável 25 a legislação diz-me que eu tenho que arrefecer mas não se esquece o que é que a legislação me diz em relação ao arrefecer vamos admitir que aqui estão 22 graus agora e que lá fora não é o caso mas que estão sempre contas redondas 32 graus lá fora estão 32 graus cá dentro a temperatura do ar está nos 22 graus tem um delta tem uma diferença temperatura do ar de 10 graus 10 graus bastava um grau já potencia o que do ponto de vista físico a aceleração das moléculas da energia que quanto maior a diferença da temperatura mais excitadas mais aceleradas elas ficam e vai do ponto de vista físico gerar deslocação da energia do ambiente quente para o frio sempre então isso quer dizer que esses 10 graus lá fora que são mais elevados que a temperatura cá dentro vão tentar entrar para dentro do meu espaço útil através da fronteira através da cobertura paredes e pavimentos isso é o que não pode acontecer ok então eu enquanto arquiteta tenho que perceber muito bem isto para saber ok isto é fronteira isto é fronteira isto é fronteira trocando por miúdos aqui tem que isolar aqui tem que isolar aqui tem que isolar se estou nos Açores aqui tem que colocar barreira de vapor aqui tem que colocar barreira de vapor ali tem que colocar barreira de vapor e o que é que me determina se esse espaço é muito ou não assimilar à temperatura do ar exterior são aquilo que nós chamamos lugarmente por BZTU assim um palavrão que já é muito velhinho a ter aprendido alguns entre 2008 e 2013 TAU chamava-se TAU naquele parque legislativo depois entre 2013 e 1 de julho do ano passado chamava-se BTR até já eu fico baralhada muda o nome sempre para o mesmo conceito e para o mesmo fenómeno físico agora chama-se BZTU quem terá aprendido a ter aprendido com outros nomes consoante o momento em que esteve a aprender e o parque legislativo da altura agora chama-se BZTU e o BZTU é o quê? é o coeficiente de redução de perdas é o que me dita se dentro de casa estou a 22 lá fora estão 32 mas se eu tenho aqui uma garagem que nos separa qual é a temperatura dessa garagem? qual é a temperatura desse espaço não útil construído? isso é o BZTU é o que me diz o coeficiente de redução de perda se eu estou a perder muita temperatura ou não então estas condições fronteira existentes ou seja as minhas fronteiras a tal fronteira entre França e Suíça fronteiras que eu tenho tenho 5 tenho que as distinguir no meu edifício se a minha fronteira que separa o útil do não útil se é exterior se é uma fronteira chamada interior com BZTU maior que 0,7 interior com BZTU menor ou igual que 0,7 sem trocas térmicas ou solo podiam ter chamado Manel, Joaquim, Joana mas chamaram-lhe assim e nós temos que chamar-lhe assim está bem? exterior parece-me bastante intuitivo é quando eu tenho o meu edifício e cá dentro estou na minha temperatura de conforto 18 graus Celsius até 21 que é aquela que nós seres humanos vivemos felizes e contentes e independentemente da temperatura lá fora pode o calor ou sair ou entrar sempre no sentido quente para o frio ora se é exterior esta é fácil estou no exterior isto é uma condição esta cobertura tem uma fronteira exterior se eu de repente lhe coloco aqui uma garagem e construo aqui um anexo um edifício um edifício uma zona edificada mas não útil é uma garagem e na garagem não dorme lá ninguém portanto não preciso que esteja uma temperatura de conforto pode estar uma qualquer aí nessa situação eu tenho que calcular este BZTU para saber se o resultado é maior que 0,7 ou menor que 0,7 e é uma condição fronteira o que? o elemento que separa para onde há as trocas térmicas este elemento aqui que me separa o útil do espaço edificado não útil tem uma condição fronteira ou interior com BZTU maior que 0,7 ou interior com BZTU menor que 0,7 se eu tenho dentro do meu edifício uma laje que me separa mas eu agora vou fazer aqui este desenho vai ficando estranho aqui estou em solo vamos admitir que isto era uma arquitetura dos MDRDV aqui com uma caixa uma garagem suspensa para alguma razão portanto eu aqui volto a estar no exterior e esta laje separa um edifício de dois pisos mas que é do mesmo proprietário mesma fração imagino-se um apartamento em duplex ok? então eu estou numa laje que não tem trocas térmicas seja dentro do meu edifício seja para uma fração de izinha dentro do meu mesmo prédio porquê? porque se moram humanos de um lado e do outro ou em cima ou embaixo todos temos que estar a esta temperatura de conforto do ponto de vista físico se estamos à mesma temperatura não há aceleração de moléculas não há transmissão de energia então se não há transmissão de energia eu fico a saber que esta está excluída do meu pensamento de ter que ter requisitos mínimos traduzindo ter que ter isolamento térmico por último temos outra fronteira que é o solo que nos Açores eu até posso ser beneficiada por isso porque se calhar a temperatura do solo um metro de profundidade até pode ser mais elevada que o interior da casa dependendo da hora e do dia do ano mas aqui no continente isto não acontece e em Bragança muito possivelmente dentro de casa estou a uma temperatura mais elevada que até um metro de profundidade do solo então aí se calhar tenho transmissão de energia num sentido contrário que terei nos Açores independentemente de qual é o sentido e isto acontece pela diferença de temperatura dos dois ambientes se eu estou diretamente em contato com o solo então a fronteira deste pavimento é a chamada de solo ok? estas são as diferentes condições fronteira para completar isto temos formação para completar isto temos o manual SCE que tem tudo isto aliás este quadro é retirado lá esta explicação ok? vamos avançar como é que eu calculo este BZTU muito rapidamente porque isto não temos duas horas e meia não temos tempo para isto mas muito rapidamente eu entro dentro desse espaço aquela garagem de há pouco ok? agora vou desenhá-la em planta e vamos assumir que ela está em contato com a casa e a casa desenvolve-se deste lado ok? primeiro estes espaços que não são climatizados mas são encerrados construídos edificados mas que eu não quero que estejam uma temperatura de conforto nós na nossa linguagem vulgarmente chamamos de NU espaços não úteis porque os úteis são aqueles que vimos na definição são aqueles que têm que estar à temperatura de conforto temperatura umidade relativa do ar os que não têm que estar são construídos são encerrados chamando-os não úteis o contrário espaços não úteis ora eu para saber o BZTU que este espaço não útil tem preciso de fazer aqui é também o segundo erro detado mas no manual S e este quadro tem aqui o sinal do menor tenho de determinar a superfície que está em contacto com a zona interior da casa e vou determinar essa área e coloco-a no denominador é o AI vou dentro do NU ver quais são as superfícies que estão em contacto com o exterior a que eu chamo de AU onde é que isso está escrito no manual e também está escrito aqui nas notas desta tabela faço o quociente AIAU e se me dá menor que 05 vou ter que olhar para esta linha mas por absurdo se me dá maior que 04 vou para esta linha a seguir vou ver o volume do NU ou seja o volume desta garagem e que se ela é menor que 50 metros cúbicos vou fixar-me nesta coluna numa destas colunas por último vou verificar se este espaço não útil é um sítio é um espaço construído mas encerrado completamente encerrado ou se tem aberturas bom se é uma garagem tem pelo menos um portão é uma abertura portanto permite infiltração de ar e aí dizemos que ele é ventilado então vamos assumir aqui rapidamente que no meu AIAU o meu quociente tinha-me dado AIAU maior que 4 um volume menor que 050 e dentro destes valores ele é ventilado então eu determino que o BZTU tem um valor 0,5 porque é que isto é importante o mínimo 0,3 no máximo 1 dentro desta janela eu tenho que saber todos os espaços não úteis no meu edifício quanto vale o seu BZTU para saber se ele é maior que 0,7 ou menor que 0,7 porque nas ditas plantas que eu disse teremos que marcar as fronteiras vamos ter que marcar estas fronteiras se é exterior interior com o BZTU maior que 0,7 menor que 0,7 sem trocas térmicas ou solo e nestes dois os outros são bastante óbvios como perceberam estes dois temos que fazer a continha do BZTU para saber qual deles é e porquê? já vamos ver à frente porque é impactante ora quando eu determino isto o que é que eu faço a seguir vou marcar essa envolvente nestas plantas que passam a integrar as nossas memórias descritivas desenhos esquemáticos mas tem que integrar a memória descritiva ou as peças desenhadas como preferirem eu desde sempre coloco na memória descritiva porque foi assim que aprendi pela ADN para me tornar projetista e perita onde é que estas regras estão definidas no manual SCE que é um despacho e que é este despacho 6476H ora muito bem diz-me o manual que é lei é um despacho que tem que marcar envolvente aquelas fronteiras que vimos há pouco as 5 existindo no nosso edifício sendo aplicável e com este código de cores uma vez estive-me formando uma formanda muito engraçada que no meio de uma formação depois nos arrime disse assim ah eu pensava que o meu perito usava essas cores porque eram cores fotopolísticas não tem nada a ver com isso é o código de cores definido no despacho é lei se é lei temos que usar estas cores e essa formanda depois acrescentou ah eu quando recebi essa informação do perito eu depois troquei as cores todas porque não estava a piada nenhuma aquelas cores não podem trocar as cores está bem porque elas estão definidas na lei são estas e em função do tipo de fronteira se é uma fronteira exterior vamos assinalar a vermelho com este RGB se é um interior com um BZTU maior que 07 vamos assinalar a vermelho menor que 07 azul sem trocas térmicas verde solo ciente e verde não é um verde qualquer é este RGB ok é o que é portanto como percebem é importante distinguir qual é o valor de BZTU maior ou menor que 07 para escolher as cores e não só vão ver a seguir para saber o requisito é para seguir estas cores é para seguir estas regras o que é que falta a saber já sei as cores já vamos ver um caso prático onde marcamos estas cores e estas tramas e estas regras o que é que me falta perceber o Centro Iondismo que há requisitos mínimos já percebi e que há requisitos mínimos para edifícios novos ou a renovar e o renovar são edifícios existentes ou renovo pouco ou renovo muito mas ok há requisitos o que é que é isto dos requisitos então já percebemos que é qualquer coisa associada à casca para que o edifício tenha um bom desempenho energético e que estão aplicáveis à sua modernização e renovação muito bem até aí já percebi mas isso é o quê na verdade não me recordo isto na cadeira de construções eu dou aulas no ISC-T e posso dizer-vos que os alunos futuros arquitetos desligam o cérebro na minha cadeira por mais que eu brinque ou faça o pino acham sempre que isto não é importante portanto muitos de nós aprendemos isto na faculdade ou não vamos a essa cadeira ou não demos a devida importância ou já não nos lembramos a chatecista é que temos de nos lembrar temos que aprender temos que saber que os três requisitos que eu tenho de verificar são estes o que é que é a definição de requisito mínimo na envolvente é verificar como cálculo qual é o valor U quanta energia se transmite pela nossa envolvente opaca quanta energia se transmite pelos nossos vãos evidraçados e qual é o fator solar desse vão evidraçado porque são requisitos mínimos estes três parâmetros U da envolvente opaca U da envolvente evidraçada e o G total máximo quanta energia se vai transmitir por toda a envolvente de quantos watts que são tantos que se vão transformar em quilowatts isso é cálculo feito pelo projetista de conforto térmico e pelo perito aqui eu só quero saber solução construtiva à solução construtiva o seu valor U e porquê? porque é requisito mínimo e porque há valores máximos para esta envolvente a lei não diz senhor arquiteto só pode construir desta maneira diz é há uma portaria que me diz qual é o U máximo que na sua zona climática na sua altitude e na sua zona climática lhe permitimos na lei para a envolvente opaca para a envolvente evidraçada e para o fator solar do vidro do vão evidraçado e que se chamam parâmetro U ou parâmetro G total no caso o fator solar ok? portanto há limites eles existem já há muito tempo desde 2008 só que nós arquitetos desenvolvemos o projeto de arquitetura alguns de nós já estavam focados com estes temas outros não estavam deixavam remetiam este problema para o projetista de conforto térmico que nessa altura e que nessa altura se chamava o projeto de comporzamento térmico chama-se conforto térmico desde o 101 e que nesse momento então o projetista de conforto térmico pedia as soluções construtivas ao arquiteto aos engenheiros ou não pedia ou tinha ou não tinha e fabricava ali umas contas estava tudo bem estava tudo certo agora o projetista vai voltar a fazer isto mas de antemão o arquiteto já assumiu a responsabilidade já disse no seu termo eu já fiz as contas e já cumpre e já está abaixo da portaria ok que contas as contas do coeficiente U e do fator solar dos elementos construtivos que são fronteira e apenas os que são fronteira os outros eu não estou preocupada em planta se eu tenho uma mudadia e que tem não interessa agora a configuração vários compartimentos e que eu chamo aqui de quarto ignorem a escala ok e que eu chamo instalação sanitária e que chamo sala e chamo cozinha e depois tenho aqui encostada à sala uma garagem ok já percebemos que esta garagem é um espaço não útil não estou preocupada com a temperatura nessa zona estou preocupada com a temperatura no interior destes componentes então quais são as fronteiras que aqui eu estou preocupada as que me separam é esta zona do exterior dos espaços não úteis do solo se eu tiver aqui solo em contacto com uma destas superfícies com uma parede ou com um pavimento ou se eu tiver aqui uma moradia geminada e um vizinho ao lado com o outro edifício portanto literalmente esta linha vermelha este perímetro aqui esta poliline vermelha são a minha fronteira e apenas dessa fronteira eu preciso saber quanto vale o U desta fronteira seja ela opaca ou envidraçada e que se for envidraçada há um outro parâmetro físico a verificar que é o fator solar mas de todas as paredes e pavimentos não apenas da fronteira do que me separa o interior útil do resto ok e temos que o evidenciar já vamos ver isso descrito na lei mostrar isso com cálculos com desenhos e com texto na memória descritiva como é que estamos de horas estamos bem Nuno? estamos bem são 11 são 10h49 uma hora passou uma hora mas já agora acabaste de falar de envolvimento dos requisitos mínimos falaste dos pavimentos mas os tetos também os tetos que nós chamamos de cobertura se esse teto está em contacto com o exterior com o espaço não útil vai ter resíduos também é a casca toda sim ok então vamos ver um exemplo isto de falar 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 há um momento em que vocês adronecem o café tinha pouca taína não é portanto vamos lá dar um exemplo prático para perceber como é que isto funciona há uma outra há uma outra uma sessão de esclarecimento semelhante a esta que esta chamámos tertúlia e que está foi conduzida pela secção da Ordem dos Arquitetos a secção norte e centro Coimbra e Porto e que está disponível no canal do youtube da Ordem há conversa sobre a térmica é com este caso prático desta moradia indeterminada naquele momento e como era pequenita e foi desde 1 de julho a que tivemos a melhor portanto temos uma classificação há mais 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 temos quase zero necessidade de energia que é só fantástica em cindra e como tinha sido que tínhamos terminado serviu de base nessa tertúlia e que vamos repetir agora porque de facto temos como premissa aqui no ateliê só desenvolver casas há mais projetos de casas muito eficientes e de preferência sustentáveis são conceitos diferentes mas e de preferência sustentáveis e este é o caso e como ela é pequenina vamos repetir aqui nesta nesta sessão porque permite-se e depois cruzam se quiserem depois ver a outra sessão que está gravada também disponível ficam aqui com um complemento e cruzam embora a outra tenha sido explicar o cálculo do início ao fim portanto se complementarem depois a visualização dos dois vídeos terão mais informação técnica de cálculo no outro mas repetimos o mesmo exemplo bom este caso prático é portanto uma moradia unifamiliar geminada porque não existe ainda o nosso lote é algures aqui e haverá aqui uma moradia infelizmente porque o sul está aqui deste lado portanto temos toda a nossa empena de sul protegida por outro edifício é o que é temos que viver com isto quando projetamos em lotes cujo o polígono máximo está definido é o que temos e é o caso portanto tenho uma frente que não é a melhor é a pior mas é o que eu tenho um nascente poente um leste-oeste e tenho o sul todo protegido por um edifício que certamente vai ficar mais alto mas tenho que viver com isso mas em compensação tenho aqui a vista do Val de Sintra e a Serra de Sintra e o Palácio da Pena portanto para compensar valha-nos isso é um terreno com um declive bastante acentuado para o tamanho do lote não é por acaso que este lutamente tem 20 anos e está desta forma não foi um sucesso quer pela orientação quer pelo declive eu tenho desde o ponto do passeio até o limite do meu lote uma diferença de quase 6 metros num comprimento de 20 portanto como bem é assim literalmente numa arriba quase mas que tem aqui vantagens e tentamos tirar partidos delas portanto aqui tenho a rua isso quer dizer que estou na orientação aqui nascente e em baixo poente esta esquina que vem aqui é deste muro confinante e de futuro aparecerá aqui um edifício encostado ao nosso sobre esta casa o que há a dizer e muito simplificadamente tem dois pisos entramos ao nível da rua para a zona privada mas que pelo desenho que nós fizemos não haverá nunca vista sobre a zona mais íntima da casa nem as zonas mais privadas da instalação sanitária nem das camas mas é o que é o lote é pequeníssimo entramos portanto estamos aqui numa zona exterior coberta e temos a zona de distribuição uma escada de tiro que nos leva ao piso menos um que é a zona social da casa com uma cozinha e zona de sala que convive com a cota que é possível de trabalhar de terreno e com um pequeno tanque e a vista para a serra ela é literalmente como vem aqui o norte portanto ela é literalmente uma empena toda protegida a empena de sul protegida infelizmente está aqui o norte marcado e temos um nascente poente que é do ponto de vista da eficiência energética a pior orientação mas é o que há ainda assim demonstramos que é possível fazer uma casa altamente eficiente com quase zero necessidades de energia para a manter entre os 8 e os 21 graus numa zona que sintra do ponto de vista da umidade relativa do ar não digo que seja igual mas tem muita semelhança com algumas zonas da região autónoma dos Açores porque a umidade relativa é bastante elevada portanto esta planta é do piso menos um sala de cozinha uma pequena extensão sanitária uma dispensa e no primeiro andar no primeiro andar piso 1 que na verdade é o piso de chegada o piso térreo três quartos e duas instalações sanitárias além do corte do lote ser muito pequenino a área de construção permitida também era muito pequenina e é uma família grande enfim às vezes temos que fazer magia não é todos nós em corte temos portanto uma vista mas isto é para mostrar como tem um pavimento em contacto com o exterior tem uma parede construída em Betão porque este piso está literalmente todo enterrado a linha de corte da terra é literalmente isto portanto escavamos para fazer este piso enterrado e o terreno aliás ele continua assim até o limite e depois temos que tirar terras de um lado construir aqui um muro do outro e compensar isto são algumas imagens do interior e nós a estudarmos os pronósticos construtivos para resolver a eficiência energética e a estrutura a sustentabilidade este do lado mais baixo do terreno esta da zona mais alta que é da rua dos Frades que é do acesso portanto este é um quarto que está virado a nascente na entrada do edifício a escada detiro e tentando trabalhar com cores mais claras possíveis e depois como é uma zona interior não se vê aqui mas vê-se nesta imagem 3D trabalhamos com uma clara boia que já vou falar dela por alguma razão ela tem esta área mas para eu tentar trazer luz natural para esta escada para ela não ser escura porque está virada a nascente e seria escura porque este lado fantástico azul é uma empena com outro edifício e não tem forma de rasgar esta zona e trazer luz senão pela cobertura em corte portanto temos aqui algumas imagens de vista já da sala os quartos a clara boia e esta clara boia em corte otimizada para o sul para eu poder ter luz natural nesta zona da circulação assim de repente saltam-nos à vista logo estes tetos este pavimento que está em contacto com uma zona que nós dizemos um desvão sanitário portanto tem requisitos tem requisitos esta parede que ora está em contacto com o NU ora está com a terra tem requisitos esta parede que está em contacto com o exterior tem requisitos esta cobertura e este vão em vidraçado da clara boia e volto a repetir já vou mostrar isto de maior mas este teto aqui é o teto e não a cobertura que tem requisitos porquê? porque no manual é nos dito que caixas de ar com altura ou espessura espaços de ar podem ser na vertical em paredes ou na horizontal ou inclinados espaços herméticos de ar com uma espessura superior a 30 cm podem-se gerar aqui correntes de convecção portanto isto é considerado já um espaço não útil isso quer dizer que a minha fronteira a minha Suíça é aqui e não na cobertura e não na laje como dizia há pouco arquiteto Nuno e bem aqui é a cobertura aqui é literalmente o teto porquê? porque tenho uma caixa com uma altura superior a 30 cm isto está escrito no manual portanto assim de repente tenho aqui basicamente toda a minha envolvente sem requisitos já vos vou mostrar a envolvente marcada com o código de cores certinha mas na verdade é tudo o que aqui está neste contorno neste corte toda esta fronteira que eu dominei estas soluções construtivas têm que ser estudadas e tenho que estudadas no sentido de estudar pensar a eficiência energética delas e garantir que cumpro o tal o máximo coeficiente de transmissão térmica seja no vão envidraçado seja na envolvente opaca e cumprir o que está definido na portaria então vou mostrar os alçados e depois já vamos ao a cor tem uma história a cliente gosta muito das cores de sintra onde se usa muito o vermelho o vermelho também no Palácio da Pena mas o rosa velho portanto as cores quem conhecer o Palácio da Pena sabe o quão exuberante é do ponto de vista cromático e o rosa este rosa velho é uma cor característica da vila de Sintra e que havendo uma relação direta com o val e com a vista para o val de Sintra e para a serra a cliente quis recriar e assim trabalhámos estes alçados este alçado de este é a entrada bastante cego porque não é muito interessante a muralha que está à frente assim a imitar um castelo e o sol portanto não nos interessa porque temos muito poucas horas de sol portanto este este foi o mais cego opaco possível e assim o lado norte também o mais opaco possível onde temos que estão à vista no piso de cave e reboco no piso superior e onde trabalhamos a cor dominante área aqui o lado poema salvaguardado pelas proteções solares mas este sim mais rasgado quer pela vista quer pela relação com o pequenino lobrador que temos e o pequenino tanque que temos disponível nesta zona até que este corte acho que ilustra muito bem o pão inclinado a este terreno neste micro lote mas enfim foi o desafio que tivemos e que tentámos cumprir e penso que a cliente ficou bastante satisfeita estes pormenores construtivos são na verdade não a nível de fase de execução ainda não chegámos à fase de execução neste projeto estamos a trabalhar nele agora não chegámos não terminámos mas estes foram os ditos bulgos cortes de fachada à escala 150 para dar cumprimento à portaria 113 que já o é assim há muitos anos e que agora tem mesmo que ser para eu poder pensar estas soluções construtivas e ir fazer o tal cálculo de U e verificar se estou a cumprir em todas estas soluções caixas de estor vãos paredes pavimentos pavimento exterior pavimento com um desvão sanitário todas estas envolventes como já vou mostrar têm requisitos resíduos significa calcular o coeficiente U e verificar se estão abaixo da tabela da portaria 138i agora há 138i que amanhã pode vir a mudar e é isto é isto que eu vou ter que fazer portanto mais ou menos detalhe desenhada em cada ou há uma levantada mas eu tenho que demonstrar como é na verdade o 113 já me diz que eu tenho que demonstrar o corte construtivo e ilustrativo do edifício agora são mais alguns cortes ok além de um típico que nós se calhar faríamos temos que fazer o de todas as soluções construtivas que têm requisitos quando me perguntam os formantes quantos pormenores eu tenho que fazer tantos quantos envolvendo-se opacas e engraçadas eu tenho que demonstrar o U são todas essas a resposta não é muito simpática mas é isso se me diz a lei que eu tenho que demonstrar no meu projeto de arquitetura evidenciar com pormenores não me diz com pormenores já vamos ver na lei diz-me evidenciar o suficiente para que se executa em obra não há aqui a desculpa de ah mas o cliente não encomendou o projeto de execução se ainda vos acontece essa realidade isso não é desculpa para não dar cumprimento bastam os pormenores construtivos que dão resposta ao 113 agora tem que ser de todos os elementos construtivos onde há requisitos podemos ter a sorte de ser apenas uma fachada e mostra tudo neste projeto tiveram que ser bem mais pormenores foram vários passamos então neste caso neste exemplo neste caso prático então à dita marcação da envolvente eu pessoalmente faço esta marcação e integro-a num capítulo que chamo de verificação dos requisitos mínimos e que passo a integrar como mais um capítulo na minha memória descritiva não está escrita em nenhum sítio nenhum em documento nenhum do PEC legislativo que esses desenhos têm que ter uma escala têm que ser entregues em formato DWF como peça desenhada não está mas alguns técnicos nas câmaras têm assim um entendimento pessoal que não deveriam ter e que dizem isto e quando acontece refutem ou obedeçam ou façam não sei o que vos diga mas de facto não está escrito não é assim que nós somos instruídos quando somos projetistas de conforto térmico ou peritos qualificados é-nos dito que isto são plantas esquemáticas o próprio manual SCE despacho 6476H que está acima de qualquer entendimento pessoal de um técnico uma câmara diz plantas esquemáticas desde que seja marcada envolvendo com o código de tramas e cores de acordo com o que está no manual diz plantas esquemáticas portanto se vos pedirem isto em peça desenhada e à escala como já me pediram em algumas câmaras não sei onde é que isso está escrito ok? fica aqui bem no seu comentário nessas plantas esquemáticas pegamos nas nossas plantas e temos que fazer o quê? a marcação das condições fronteira é o que isto diz-me diz-me o quê? diz-me que estas paredes como estão marcadas a vermelho e aquele quadro que eu mostrei há pouco e que está no manual diz-me que envolvente marcada a vermelho é envolvente em contacto com o exterior se eu tenho um espaço não útil neste caso ou um edifício adjacente ao meu ele terá uma envolvente interior só tenho que determinar se o BZTU é maior ou menor que 0,7 aqui é fácil porque naquele quadro de há pouco dizia que um edifício adjacente ao nosso tem sempre um BZTU com um valor 0,6 e 0,6 é menor que 0,7 e 0,7 ou menor que 0,7 é uma marcação de envolvente a cor azul então as paredes que me separam o espaço interior útil desse edifício adjacente é marcado a este azul é o que acontece quando estou no meu piso menos 1 em que aqui tenho o meu edifício hipoteticamente o polígono máximo de implantação diz-me que eu poderei ainda não tenho um edifício adjacente então esta parede é marcada a azul antes que me perguntem mas Marlene o edifício poderá existir mas agora ainda não existe mas eu tenho um luteamento que me diz e por acaso quando nós fomos ao arquivo vimos que já estava já tinha dado entrada um projeto de licenciamento numa comunicação prévia para autorizar a construção deste edifício ao lado portanto tudo e o terreno já estava limpo quando nós fomos ver este terreno portanto tudo indicava já isso o luteador disse-nos que já tinha vendido o lote já tinha conhecido o arquiteto portanto vai acontecer mas pode não acontecer é um facto mas a mais não sou obrigada mas sim se o luteamento me indica que o edifício vai existir vou tratá-lo como tal se vocês desconfiam que ele nunca vai existir também não tem mal nenhum tratá-lo como uma parede exterior vermelha vai implicar mais isolamento está tudo bem também ok mas aqui o lote era tão pequenino eu tive que fazer uma ginástica tão grande para fazer caber aqui um T3 que quis contar com o ovo da galinha antes da galinha ou ter deitado para fora porque senão ainda era menos área dentro desta casa ok deste lado eu estou dentro debaixo do vão de escada que é um buraco digamos assim já o vão ver nos pormenores e nos cortes e aqui estou debaixo desta caixa de ar desta laje de betão portanto estou em espaços não úteis não é? que aqui não está de limitado mas no corte eu consigo perceber onde é que esse limite é portanto tenho a viga de fundação desta parede andará aqui a algures tenho viga de fundação desta e desta e portanto tenho aqui uma caixa de ar encerrada é um espaço interior não útil completamente encerrado então esta parede que aqui está é a fronteira faz a fronteira entre o útil e um espaço não útil que eu calculei o BZTU BDU menor que 07 e por isso marquei assinalei esta parede azul aqui tenho uma corete e calculei também porque esta corete é um espaço não útil encerrado circular onde se faz desenformagem da cozinha onde se faz a ventilação desta instalação sanitária e a instalação sanitária daqui de baixo que pelo teto falso passa aqui e vai sair também nesta chaminé então tenho aqui uma corete fechada no piso aberta na cobertura onde circular portanto se o ar cá fora estiver a 0 graus possivelmente e cá dentro estamos a 18 cá dentro é uma incógnita vou ter que calcular o coeficiente de redução de perdas o BZTU para saber a que temperatura eu estou dentro deste espaço mas uma coisa eu sei ou ele tem um BZTU menor que 07 ou superior que 07 fiz os cálculos o AI, a U, o volume e cheguei a um valor superior a 07 fronteira interior superior a 07 dizia-me o código de cores que tem que ser assinalado a amarelo e por esta razão assinalei a amarelo chamadas de atenção a marcação da envolvente é ser marcada pelo interior da envolvente já ouvi dizer de peritos que preenchem a parede toda a cor não sei como é que eles foram peritos não foram formados por mim de certeza nem pela ADN porque não é isso que diz nem o manual ou o despacho nem os formadores da ADN nem os formadores para se tornarem PQs a definição diz-me que a marcação da envolvente é uma linha contínua fechada marcada pelo interior da envolvente e que esquematicamente ou simbolicamente representa o limite do volume de ar a uma temperatura entre 18 e 21 graus portanto é sempre marcado pelo interior útil por isso é que eu não marquei pelo interior da coreta é o interior útil da casa ok? e é uma linha ininterrupta não interrompe aqui nos cruzamentos com as paredes é uma envolvente esquemática esquematicamente está a dizer onde é que é a fronteira que me separa o útil do resto dos não úteis do exterior do sol além disso dizem-nos que temos que marcar numa planta de pavimentos pavimentos em que a trama de pavimentos é marcada com uma quadrícula precisivelmente 30 por 30 como se fosse um mosaico 30 por 30 e que essa trama vai tendo as cores do valor da fronteira ou seja em corte vimos que este pedaço de quarto esta laje estava balançada em contacto com o exterior exterior vermelho e estes são os limites do balanço da laje em contacto com o exterior logo é uma quadrícula vermelha aqui é a zona quando estou no piso 1 na entrada é a zona do quarto e da entrada que está em contacto com esta caixa de ar que está aqui debaixo então eu delimito a azul e o resto da laje não tem quadrícula nenhuma porque estou sobre esta zona da casa ora o resto da laje não é uma fronteira porque nesta neste volume de ar e neste cá em baixo terei que estar à mesma temperatura então na prática o que eu estou aqui esquematicamente a dizer é este pedaço de laje vai ter que ter isolamento e como é vermelho muito isolamento este pedaço de laje tem que ter isolamento porque cá em baixo há uma caixa de ar e há diferenças de temperatura logo há trocas térmicas debaixo desta laje estou no exterior estou a uma temperatura diferente do interior há trocas térmicas e que eu quero que sejam muito pouquinhas quero isolar para serem poucas para ter um edifício MZ aqui não marquei nada porque estou sobre uma outra área que é um volume útil não tenho que isolar porque não há trocas térmicas já no piso menos um aqui estou no piso menos um aqui há trocas térmicas porque diz-me o meu corte que estou sobre uma laje sobre um desvão sanitário um espaço não útil uma caixa de ar vulgarmente chamada então essa caixa de ar como tem mais que 30 cm mas podia ter menos ok? é uma caixa de ar hermética sob a minha laje vai estar uma temperatura diferente da casa muito diferente ou pouco diferente editado pelo BZTU fiz os cálculos diz-me que é pouco diferente o BZTU deu-me um valor menor que 0,7 código de cores azul estou a fazer a planta de pavimentos com uma quadrícula e na prática estematicamente quer dizer que toda esta laje vai ter um U máximo para ser cumprido vai ter que ser isolada então vamos avançar esta parte do cálculo e de como é que a marcação da envolvente é feita nesta casa é mostrado no outro vídeo só fazer uma ressalva que na altura no outro vídeo naquela fase do momento do projeto a cliente queria que este espaço fosse uma lavandaria e uma lavandaria é um espaço não útil por defeito se ventilada e ela era ok? se verificarem depois quando este vídeo estiver disponível porque até de mundo já disse que vai estar e se confrontarem com outros pelo vídeo eu não estou a contradizer apenas não estou a contradizer mas na altura esta envolvente acabava aqui este espaço era uma lavandaria agora não é passou a ser uma dispensa e portanto passou a integrar a área útil o volume de ar temperatura do ar nesta dispensa eu quero que seja igual à da restante casa é só a diferença mas verificarão esta diferença nos dois projetos nos dois vídeos perdão nas duas sessões aqui estou a repetir as plantas mas agora chamo-me planta de tetos porque como dizia há pouco o arquiteto vou explicar o que é que acontece no teto e no teto do piso menos um toda esta área está em contacto com este volume de ar não acontece nada basicamente estou a dizer esta laje não tem requisitos quando estou no piso da entrada no piso um este teto ora é amarelo ora é vermelho porquê? porque ora eu tenho aquela caixa formada pelo teto falso e essa caixa de ar até à laje de esteira ela é superior a 30 centímetros ou então há aqui zonas que estou diretamente em contacto já com a cobertura inclinada em contacto com o exterior e por isso quando é exterior já sabemos é vermelho quando é um BZTU menor que 0,7 é cor azul quando é um BZTU maior que 0,7 é amarelo e aqui é o caso eu calculei o BZTU coeficiente de redução de perdas destas caixas de tetos que se formavam em cada um destes compartimentos e em todas deu-me um valor superior a 0,7 logo é amarelo diz-me um manual e é para cumprir porque é de espaço é lei que os tetos são marcados com uma trama de linhas mais ou menos paralelas mais ou menos uma distância de 30 centímetros e vão tomando as cores que a fronteira a se inditar vermelho exterior amarelo BZTU maior que 0,7 azul BZTU menor que 0,7 ciência em contacto com o solo verde se não houver trocas térmicas essas trocas térmicas aqui não há trocas térmicas eu não marquei verde porque estou dentro da mesma fração verde sem trocas térmicas com outra fração dentro do mesmo edifício temos também que marcar com cortes ou seja devemos marcar e quando perguntam mas no edifício até há uma complexidade tenho 20 cortes tenho que marcar nos 20 num número suficiente para que fique muito claro mas muito claro para nós porque somos nós arquitetos que assumimos a termos responsabilidade quando dizem ah eu estou me lixando não vou fazer 20 cortes com cores para a câmara ninguém está a fazer para ninguém estão a fazer para vocês mesmos vocês próprios porque eu quando assumo o termo responsabilidade a dizer cumpriu os us todos cumpriu a portaria cumpriu o 101 eu não quero esquecer nenhum portanto se fizer todos se calhar faço quase todos eu nesta moradia tínhamos não sei se 6 cortes 7 cortes fizemos a marcação do envolvente à vontade em 5 cortes os suficientes para que ficasse claro que neste quarto o meu teto falso está aqui e que aqui tenho uma caixa com mais 30 centímetros é aqui que é a minha fronteira é aqui que eu vou ter que isolar como já vão ver no pormenor que esta parede aqui da zona de circulação está em contato com esta caixa de teto aqui está um NU é aqui que está a minha fronteira portanto esta parede tem que levar isolamento que esta aqui é uma vista portanto o corte está aqui estou em contato com o exterior é aqui que está a fronteira aqui está o meu edifício adjacente e por azar na próxima é maior que o meu sempre que eu vi e é eles não fazem uma cave tão baixa tão funda quanto a nossa mas fazem um piso térreo e um primeiro andar só para chatear só para me lixar aqui o solo enfim ok então tenho um espaço não útil que é o meu que eu calculei o BZTU maior que 07 amarelo tenho um edifício adjacente azul tenho um pedacinho da parede que está em contato com o solo Sien tenho este pavimento do piso menos 1 em contato com um nosvão sanitário BZTU menor que 07 azul tenho este pedacinho de parede em contato com o solo Sien e tenho este azul que é o desvão da escada e a restante parede a vermelho marcado pelo interior da zona útil ou seja pelo interior da minha fronteira e isto vai meditar o que é na verdade vários usos para calcular o u desta parede o u desta cobertura o u desta parede o u desta parede o u deste pavimento o u desta parede o u desta parede o u deste vão o u desta ponte térmica plana esta assumindo que a esta já nos chafámos e o u deste teto só aqui já identifiquei muitas soluções construtivas do qual tenho que calcular o u e evidenciar e demonstrar na memória descritiva chego a este corte voltamos ao mesmo portanto tenho esta clara boia para demonstrar tenho este teto que é igual a este já me safei tenho esta parede mas por azar aqui fizemos uma em petão e outra em blocos ou argila já são dois usos diferentes tenho o pavimento tenho a parede em contacto com o sol que também não é igual a esta tem uma espessura diferente outro u para calcular tenho o desta que está em contacto com o outro é nu que é a tal caixa de ar que eu disse que estava sob esta laje parede exterior e este teto em gesso cartonado só aqui tenho várias soluções novamente para calcular o u portanto é aqui que eu digo não faz mal nenhum vocês não perdem assim tanto tempo a marcar os cortes assim tenho a certeza que varreram todo o edifício e não vos escapou nenhuma solução construtiva onde tem que calcular o u e que na verdade antes o projetista de conforto térmico já tinha que calcular e já tinha que saber e havia aqui um lapso muito grande por vezes esse projetista não dialogava assim tanto com o arquiteto não conhecia assim o projeto fazia o projeto em cima do joelho sei lá mas seria disparados e depois não tínhamos de facto casas muito eficientes ou em obra não tínhamos detalhe suficiente para executar bem a obra que é mais ou menos assim a razão pela qual eu não certifico casas novas geralmente porque não cumpriam na generalidade ou não cumpriam mas muito por falta e por culpa por falta de desenhos e por culpa do arquiteto ou do cliente não paga isso agora é outra história mas falta omissão de detalhe que evidenciasse tudo isto não é nenhuma teoria da conspiração mas de facto o 101 vem imputar estas responsabilidades e diz pagos ou não pagos se calhar é um problema e não são pagos mas pagos ou não pagos não quero saber tem que calcular este susto tem que garantir que o desenho que faz em toda a fronteira cumpra os requisitos que não há trocas de energia depois não há pobreza energética ok não há casas frias e quentes e não há problemas entre todas estas envolventes garanta logo o seu projeto de arquitetura que garantiu que salvaguardou tudo isto nesta sessão não mostrei os cortes todos na outra mostro portanto depois poderão complementar ok já dissequei o meu edifício já marquei com o código de cores e tremas como o manual me diz que tenho que fazer agora vamos calcular agora vamos aplicar a metodologia de cálculo que está definida no manual e que é este cálculo do U para ir comparar com os limites máximos para a minha zona climática então o que é que é a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar em que zona climática o meu local se insere para isso vocês têm disponível no sítio da DGEG da Direção-Geral de Energia e Geologia um fecheiro chamado fecheiro-clima e se googlearem fecheiro-clima DGEG encontram logo o fecheiro fica aqui uma nota que ele funciona abre e funciona corre muito bem em qualquer sistema operativo Windows ou Mac não funciona naquelas filhas de Excel no fundo é um fecheiro Excel Open o Free e aquelas que não são que são free office Open office nessas versões este fecheiro não corre ok? é lamentável quase que é um incitamento a terem um 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 office não oficial não pago enfim é o que é então como é que ele funciona é muito rápido no outro vídeo eu explico descarregam este fecheiro Excel não é próprio é um fecheiro não é uma aplicação não é um software é um fecheiro Excel quando abrem venham esta seta escolhem a vossa zona climática e onde está aqui assinalada vermelha onde vocês manipulam manipulam informação para obter resultados aqui selecionam o município nesta zona escrevem é editável escrevem a cota de soleira do vosso edifício portanto a altitude e assim que inserem estes dois valores ele vai correr muito rapidamente uma informação criar aqui um gráfico climático e dados climáticos que não nos interesse enquanto arquitetos não sei por mera curiosidade mas para dar resposta e cumprimento ao manual não precisam o que é que retiram de lá retiram dados que são as estatísticas climáticas de referência da zona e do vosso local aquela cota e o que é importante retirar daqui efetivamente é a zona de verão e de inverno do vosso local e que neste caso Sintra está na zona de inverno I1 e na zona de verão V2 isto porquê? porque o território continente e região autónoma dos Açores e Madeira estão separados por três zonas estão classificados perdão por três zonas de inverno e três zonas de verão tem a ver com a compilação e análise dos dados climáticos dos últimos 100 anos e verificou-se que temos basicamente a Itália acontece o mesmo em Espanha também três conjuntos de zonas de inverno três conjuntos de zonas de verão sendo as mais frias o I3 e as mais quentes as 3 sempre I3 e V3 da mais fria I3 a mais quente V3 e isto dentro do mesmo município posso ter duas zonas de Lisboa há zonas que são I1 e I2 Porto tem zonas que são I1 e I2 e tem uma zona já no limite do concelho que já é I3 portanto é uma combinação de município e altitude não é renisto se não podem estar a classificar mal a vossa zona climática ok abrimos esse terceiro Excel colocamos escolhemos município escolhemos a altitude e retiramos aqui a zona climática isto nos interessa e apenas isto ficamos com este tema resolvido a seguir o que é que temos que ir fazer e temos que ir afinar a nossa solução construção construtiva eventualmente vamos à portaria 138I que é que medita estas fronteiras e apenas as que têm as que são fronteiras as que separam útil do não útil do exterior do solo e de edifícios adjacentes essas fronteiras têm os máximos que estão definidos em tabelas na portaria 138I a tabela 1 aplica-se a edifícios de habitação no continente ok a tabela 2 à região autónoma da Madeira e a 3 porque é que só progressa porque estava aqui na secção dos Açores a tabela 3 à região autónoma dos Açores e que a dos Açores parece assim mais pequenina parece que tem a imensa informação que a do continente ou a da Madeira a da Madeira é muito semelhante quase igual se não igual a do continente não tem menos requisitos eles estão é compilados ou seja no continente e na Madeira a zona corrente está separada da zona de pontos térmicas planas nos Açores precisamente pela amplitude térmica que vocês têm e pelas condições climáticas que têm muito particulares comparativamente com a Madeira e com o continente a exigência é muito menor vocês aí estão muito mais safos têm menos necessidades de isolamento o U é muito mais elevado que é no continente ou na Madeira precisamente porque vocês não têm aptitudes térmicas não têm zonas I3 para começar e têm aptitudes térmicas muito menos muito menores que as nossas que as nossas aqui no continente ou na Madeira mas como somos arquitetos globais não é? projetamos para o mundo inteiro e às vezes para outros países que não Portugal pelo menos está aqui uma colega que eu sei que sim e eu também portanto temos que estar atento ao que se passa em Espanha Itália na Grécia porque por exemplo na Itália também há requisitos de US e também há transposição da diretiva europeia ajustada à Itália de uma forma muito semelhante à que temos em Portugal por acaso é mesmo muito semelhante e no caso do caso do Portugal embora haja esta divisão continente região autónoma ao Soros em Madeira é uma divisão não é política é apenas climática e que de facto se evidencia voltamos aqui ao do continente porque o que é que eu preciso verificar então já fui ver a zona climática do nosso edifício que se situa em numa zona I1 foi o que nós retirámos daquele fecheiro isso significa que o máximo para todo o tipo de fronteiras de envolventes do meu edifício numa zona I1 estão aqui definidos nesta tabela e como é que isto se lê? Ora bem é envolvente a casca quando é vertical traduz-se paredes se for exterior o máximo que me é permitido aqui no continente é 0,50 aqui vocês podem sorrir porque nos Açores na região autónica dos Açores é 1,75 é muito mais interessante ainda podemos construir paredes em pedra e em taipa nos Açores e estamos a cumprir o máximo aqui no continente já temos que fazer uns malabarismos se porventura essa envolvente é interior ou seja é uma envolvente que separa o meu útil da casa com um espaço não útil garagem desvão sanitário desvão sanitário já disse desvão de cobertura caixa de teto aquele teto falso que eu tenho e que forma uma caixa com uma altura superior a 30 centímetros portanto situações com o BZTU maior que 0,7 o máximo é como se uma parede uma envolvente exterior fosse se o BZTU é menor que 0,7 tenho uma folguinha e o meu U máximo é 2 o U quer-se atender para 0 e aqui fica uma nota espero que estejam todos atentos que é apesar destes serem os máximos não trabalhem para estes limites ou vocês não vão ter um edifício NZ um edifício com necessidades quase nulas de energia é um edifício em que a minha envolvente quase não tem transmissão de calor é o que o U quer dizer o que significa quantos watts passam por cada metro quadrado de superfície por cada grau Celsius de diferença de temperatura entre os dois ambientes então nos Açores mesmo nos Açores vocês possam estar facilmente a 19 graus dentro de casa e dificilmente muito acima dos 24, 25 no exterior vamos admitir 20 graus basta haver um grau Celsius que vai haver energia a transferir-se neste sentido ou seja para o interior da casa esse grau Celsius de diferença vai tentar entrar e se vocês isolarem bem este envolvente de que maneira for pedra mas com grandes espessuras pedra basáltica adobo dificilmente o farão em todas as zonas da região Autômago dos Açores betão tijolo tijolo cerâmico tijolo térmico isorgila itongue façam como quiserem mas esse grau Celsius vai tentar entrar então se vocês trabalham no limite quanto maior este limite ou seja mais elevado ele for mais watts é o que significa 0,5 watts é o máximo que me deixam é metade de um watt por cada metro quadrado de parede por cada grau Celsius de diferença de temperatura entre os dois ambientes se trabalharem no limite vão estar a deixar entrar meio watt já se eu for indiciado e quiser só uma casa mais mais altamente deficiente nós aqui dificilmente fazemos paredes abaixo dos 0,30 a 0,25 eu se calhar já sei tenho uma regra instituída e que digo a todos os formantes que é peguem nesta tabela dividam já por dois se querem fazer edifícios M0 porquê? porque eu estou a dizer que em vez de metade de um watt é um quarto de um watt é menos ainda que eu deixe entrar a temperatura cá fora eu não a manipulo não sou o São Pedro mas como a minha envolvente é construída eu a posso manipular eu quero os atenderem para 0 e aqui fica a dica não é porque nos Açores na região autónoma dos Açores vocês têm os muito mais altos que nós que não abusem ok? não trabalhem no limite senão vocês aí vão ter muita dificuldade em conceber edifícios M0 eu para fazer M0 tenho que ter paredes 0,25 0,20 sem ter que ter o edifício todo quitado de sistemas aclimatizar arrefecer eu não quero ter isso eu quero uma casca tal que eu consiga estar nos 18,21 e a umidade relativa 20,50 sem ter que depender de sistemas uma coisa é o meu cliente querer climatizar outra coisa é ele ter que climatizar uma coisa é o meu cliente querer painéis fotovoltaicos para produzir energia para autoconsumo outra coisa é ele ter que ter por obrigação do 101 porque tem um edifício com muitas necessidades às vezes é a diferença entre o cliente ter dinheiro para fazer aquela obra ou não ter ele ficar na gaveta todos nós temos que fazer edifícios eficientes queiramos ou não estes são os valores máximos destes máximos nós não podemos passar se a arquiteta Joana fizer uma parede em pedra e que tenham o de 1,76 eu enquanto perita vou lhe dizer não dá se calhar já não vai dar para ele ser enzebe mas não dá mesmo porque não pode e a Joana não vai querer fazê-lo porque senão se o fizer vai estar a prestar falsas declarações no seu termo responsabilidade não está a cumprir o requisito mínimo que é a envolvente ou opaca ter um valor máximo permitido nos Açores de 1,75 ok? entendem? é isto é isto que nos dizem agora não é definirmos o projeto de arquitetura fecharmos e depois o projeto e se a conforme for térmico não sabe como é que faz agora já não mas há uns anos atrás havia colegas nossos eu dou muita consultoria à gabinete de arquitetura vários gabinetes aliás e havia colegas nossos que me enviavam um projeto de arquitetura acabado como eles diziam eu já não mexo mais uma palha já o acabei mas olha Marlene faz lá o projeto térmico e vê lá isso tem que dar a mais dá o que ver não é? se já fechaste o projeto se orientaste bem para o sol e fizeste um envolvente bem isolante uma boa barreira de vapor se calhar vamos ter uma casa espetacular e há mais e sem sistemas agora se não e esses colegas ficavam sem olhar para mim não entendi Marlene me ensinou uma coisa que és tu eu não então tu já disseste como é que queres a pariu eu sou arquiteta mas nos meus projetos nos teus menos que me peças consultoria já definiste a parede não já ah já já então agora vou fazer as contas isso aumenta as contas e se esse valor está acima do máximo que já há um máximo desde 2008 ok? se está acima do máximo vais ter mesmo que pôr mais isolamento se está abaixo do máximo ótimo está a cumprir os mínimos olímpicos os mínimos por isso é que se chamam requisitos mínimos está a cumprir os mínimos agora se é muito eficiente ou não vamos ver agora vou calcular tudo e a minha parte às vezes não é porque quem diz isto não percebeu o que é que é fazer um edifício eficiente portanto quase sempre eu digo olha já me estás a dizer isso é porque não pensaste não sabes o que é que isto é dificilmente ele vai ser um a mais só por sorte o problema é que desde da entrada em vigor da portaria 98 a 2 de abril de 2019 agora todos nós temos que fazer edifícios e eficientes já não é uma opção é uma obrigação edifícios novos têm que ter uma classificação mínima seja em Bragança seja em São Miguel seja no Funchal ponto ok não há desculpa aqui a neve aqui a umidade relativa é muito elevada ponto isto foi uma diretiva europeia transposta para todos os países da União Europeia a menos que façamos um Portugal exit temos que obedecer ponto isto não vai ter retorno e vai apertar cada vez mais a guerra acelerou agora portanto o preço dos combustíveis acelerou atualmente o edifício a neve tem que produzir 50 pelo menos 50% das suas necessidades de energia quando eu projeto isto ao PQ chego ao fim e digo boa Joana esse edifício é giríssimo é lindo é eficiente há mais mas pronto ainda tem que produzir aqui alguma energia para compensar aí a umidade relativa do ar e a temperatura do ar ok no final eu digo esse edifício necessita de 100 kWh por cada metro quadrado de pavimento ao ano ao ano e a Joana diz-me assim isso significa o quê? estou-me a referir aqui a uma Joana porque conheço e aí diz-me a Joana isso significa o quê Marlene? isso significa agora temos que ir falar com o projetista da Avaco ou com o eletrotécnico porque pelo menos 50% desses kWh que esse edifício precisa por cada metro quadrado dessa casa ao ano tem que ser produzidos no próprio edifício e depois a Joana diz-me assim então isso pode ser feito de que maneira? bora lá reunir os engenheiros pode ser com engenharia sim pode ser com o eletrotécnico pode ser com o engenheiro do projeto da Avaco pode ser com os dois pode ir os sistemas serem bombas de calor e com energia renovável aerólica produzirmos energia renovável pode ser com o soar térmico pode ser pode ter que ser se estivermos à rasca isto não é 100 mas é 1000 ter que ser também com painéis fotovoltaicos e gerar energia para autoconsumo agora 50% não nos dizem como dizem 50% tem que existir pode ser com geotermia nos Açores 50% do que precisa então malta vamos lá fazer soluções construtivas atender para zero para este valor atender para zero porque se a conversa não é 100 kW mas é 1000 eu já digo Joana reúna aí a cavalaria toda pá porque toda a gente vai ter que fazer produção de energia ou então eu digo Joana pá correu muito bem esses 100 50% é um painel solar com 2 metros e 20 e a Joana sol e não precisa climatizar a casa não concebeste uma casa altamente eficiente resolveste tudo na casca os sistemas agora quase que precisam de ser inexistentes não precisam de existir a casa já atinge essas temperaturas facilmente ou seja mantém-se nos 18-21 sem ter que ser aquecida ou arrefecida brutal está ótimo e é isso é isso que eu defendo o meu ateliê e é isso que eu defendo para todos nós é não dependermos de sistemas há clientes que não os querem há clientes muito passivos e dizem quer uma passiva não quer sistemas dentro deste edifício quer arquiteta quer pagar o que me pedir para fazer uma casa que não precisa de sistemas a casca a orientação para o sol para o vento para si tem que ser suficiente para lá chegar e se é possível é temos o caso a espaço e valse no Alasca casas há mais com a codificação respectiva no local que não é com a nossa com letras mas temos casas em que o U as resistências das envolventes são próximas de zero no Alasca e sem sistemas sem climatizar as casas mantém-se nos 18 e 21 graus há mais que demonstrado os alemães demonstram com a passiva há mais de 40 anos porque é que nós em Portugal não o fazemos é a boa questão então traduzindo as minhas paredes nesta casa em Sintra em contacto com o exterior no máximo tem que ter um U de 0,50 as paredes em contacto com espaços não úteis aquela caixa de ar que estava por baixo da entrada que deu um BZTU menor de 0,7 tem que ter um U abaixo de 2 e assim sucessivamente portanto vocês não podem errar a identificar a zona climática e não podem errar que isto são paredes isto são pavimentos ou tetos isto são as zonas de pontos térmicas planas nas paredes ou nos pavimentos e nas zonas de teto pontos térmicas planas podem ser pilares vigas ou caixas de estor ou heterogeneidades nestas superfícies verticais horizontais e para esses pilares ou vigas ou caixas de estor também há limites para as vigotas de betão numa laje em contacto com o exterior há um limite na zona da vigota portanto é dissecar agora e isso nós vamos fazer no nosso caso prático neste caso prático que eu coloquei além disso a portaria 138I tem valores de U máximo para os vãos envidraçados já não chamamos U chamamos UW é assim um regulamento um pacto legislativo com muitos inglesismos UW quer dizer window U da window coeficiente transmissão térmica da window da janela aqui temos uma única tabela não se interromper nós temos 30 minutos estamos a 30 minutos já do fim ok vou acelerar vou acelerar obrigada Nunes foi uma boa dica não quer dizer que não se possa promover mais um bocadinho mas só está a ver está bem mas foi importante porque eu não estava eu entro aqui no meu mundo e não estou atenta às horas então UW são os limites na portaria tabela 6 é uma única para todo para o continente e para as regiões e que se distingue para a habitação e comércio e serviços deixem só dar-vos uma nota que eu não dei a tabela 4 a 3 é a refugião autónoma dos Açores a 4 é para frações de comércio e serviços a 1, 2 e 3 é a habitação a 4 para comércio e serviços e é uma única também para o continente e para as ilhas explorem depois a portaria porque é aqui que estão as vossas balizas os vossos tetos máximos os Us máximos ok e por último a tabela 8 é a que tem também na portaria os limites estão todos na portaria os tais o G total máximo que os vãos endidraçados têm que ter e que em função da zona climática se é V2 se é V3 se é V1 estará cá indicado e que já vamos ver no nosso projeto portanto a verificação como é que é feita por nós construtivos aqui eu fui calcular o máximo da minha parede do piso menos 1 ou seja a quantidade de energia que se transmite nesta parede coloquei a constituição de todas as layers placas de gesso cartonado uma membrana acústica aqui usamos material da KNALF as lãs as membranas a lã mineral de vidro e tenho um muro de betão estrutural calculei o seu U e dei um U de 0,31 o que significa que estou a cumprir o meu máximo que na zona climática em 1 de Sintra é de 0,50 portanto cumpre aqui já estou à vontade depois faço o cálculo do U deste pavimento e mais uma vez cálculo o U quando eu sei confronto com a portaria e tenho que cumprir tenho que verificar ok? para mais tratando-se de um edifício novo faço o mesmo com a parede em contato com o exterior faço com a cobertura em contato com o exterior aqui estou a evidenciar o da parede e esta parede em contato com o exterior são blocos de isorgila lã de rochas descartonado pelo interior recado pelo exterior verifico o U 0,23 estou abaixo do 0,50 estou a cumprir faço a mesma verificação com a parede em contato com o edifício adjacente ora no piso térreo ora no piso enterrado no piso menos 1 aqui neste caso estou a fazer na zona elevada do bloco de isorgila o 0,29 abaixo do 0,50 está ok pavimento em contato com o exterior é a zona do quarto que tinha um pedaço de pavimento balançado portanto tenho que calcular estudo também neste sentido e constituição de todas as camadas todas as leias calculo 0,43 isto está errado há aqui alguma coisa que está errada porque isto deve ser 0,23 para o inverso 2,12 e até porque ele tem que ser obrigatoriamente abaixo de 0,40 está aqui foi aqui um erro na passagem desta tabela mas é fazermos o inverso e tem que ser ele é próximo de 0,27 0,25 alguma coisa assim há aqui um erro qualquer isto Excel não somou aqui uma das parcelas porque senão não estaria a cumprir e está a cumprir com esta quantidade de isolamento 6 estará a cumprir ou então aqui um erro qualquer vamos admitir que possa haver um erro aqui neste cálculo depois que passaram mal a tabela aqui para o slide depois este este pavimento em contacto com o espaço não útil é um pavimento em contacto com um NU um desitiu menor de 0,7 portanto o valor máximo está aqui assinalado não perdão 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 isto não é um elemento vertical é um elemento horizontal está aqui o máximo desta laje 1,65 a minha deu 0,31 cheque está a cumprir portanto para todas as envolventes onde há requisitos o vão as paredes os pavimentos os tetos as coberturas as zonas de pilares as zonas de viga temos que calcular este U e evidenciar na memória descritiva comparar com o máximo da portaria e tem que estar abaixo desse valor aqui calculei o U desta caixa de A deste teto falso g-scartonado e a lã de rocha deu-me um U 0,34 isto como deu um BZTU maior que 0,7 é aqui que eu vou verificar perdão é aqui que eu vou verificar elemento horizontal BZTU maior que 0,7 o valor tinha que ser menor que 0,40 deu-me 0,34 cheque cumpre e assim sucessivamente para toda a envolvente relembrar temos uma tabela 1 para a habitação 2 ou 3 consequente a zona do país em que nós estejamos continente ou ilhas tabela 4 para comércio e serviços novidade em relação ao antes de 1 de julho é que antes de 1 de julho não havia os máximos para as PTPs era uma relação com as envolventes correntes agora estão tabelados e estão tabelados para todos inclusive nos Açores nos Açores estão incluídos nas zonas de envolvente mas há máximos para as zonas de pontos térmicas planas antes chamava-se BTR ou coeficiente do BZTU agora chama-se do NU agora chama-se BZTU há os máximos para as pontos térmicas planas em todas as tabelas e temos que fazer essa verificação há também os máximos para os comércios e serviços para a envolvente de comércio e serviços está bem? por último verificar o fator solar dos vãos e vidraçados e que os vãos e vidraçados na portaria não se vê pela zona de inverno verifica-se pela zona de verão portanto atenção no fecheiro climático porque há máximos para este fator solar e o manual também nos explica como calcular chamada de atenção a minha clarabóia naquela casa como a área da clarabóia é menor que 5% da área de pavimento não tem requisito portanto estão excluídos desta verificação vãos e vidraçados cuja área do vão e vidraçado é menor que a área que 5% da área de pavimento e estão excluídos os vãos a norte caso contrário aquela clarabóia teria que cumprir também o fator solar e poderia ser um problema porque eu não quis aquela clarabóia tapada nem com um vidro com filtros solares isso precisamente que entrasse calor e entrasse luz por aquele vão e vidraçado os vãos e vidraçados o fator solar tem que consultar no manual em função da inércia térmica do espaço fraca ou média ou forte e da zona climática portanto se eu estiver numa zona climática V2 ali em Sintra e uma inércia média ou forte porque não é fraca e é explicado na portaria aqui neste slide quando é que ela é fraca e não é fraca então o meu máximo é de 0 perdão o meu fator solar máximo é de 0,56 todos os vãos de todos os espaços têm que cumprir isto e nós temos que fazer esta verificação nesta fase do licenciamento do projeto de arquitetura diz-nos no artigo 6 do ponto 7 no decreto lei 101 que para efeitos do disposto no número 5 ou seja a verificação dos requisitos mínimos os projetos neste caso o de arquitetura devem detalhar as soluções adotadas em grau que possibilita a demonstração do cumprimento dos requisitos mínimos e a execução das soluções projetadas em obra isto parece muito vago mas é muito concreto se fizerem esta pergunta à ADN o que ela está a dizer é demonstrem por nós construtivos com cálculo e demonstrem isso na vossa memória descritiva portanto este tipo de análise tem que fazer parte do nosso projeto na nossa memória descritiva a solução o pormenor e o cálculo do U e a demonstrar que está abaixo do máximo é isto que está implícito na lei ou explícito neste ponto 7 e é isto que as câmaras municipais nos estão a pedir mas com mais rigor e mais exigências do que outras foi a tempo ok já está questões muito obrigado Marlena depois se for possível desmiabilizares este suporte para nós enviarmos a todos os participantes desta sessão acho que é uma mais-valia sim corrigir os dois erros que tetei ali o ESAs e aquele cálculo o manual que referiste também o enviar o link da página que está disponível então um pouco também para o PBR podemos priorizar aqui hoje aos planos entretanto sou uma dúvida e depois passo a palavra a todos aqueles que quiserem colocar questões e para colocarem questões em baixo nas reações tem uma mãozinha levantou a mão por causa de poderes-me servir também aqui a ordem das questões das pessoas que pediram a palavra através dos vários requisitos mínimos aqui para a região autónoma dos Açores normalmente e creio que ainda está em vigor a adaptação da legislação nacional aqui à região autónoma dos Açores através da direção jornal de energia e muitas vezes os requisitos que são estabelecidos não são necessariamente os mesmos que estão no diploma de âmbito nacional qual é o que prevalece na região autónoma dos Açores o 101 a ADN posicionou-se que até haver alterações na lei neste momento é o 101 até porque é o 101 que terão que incluir no termo responsabilidade quem diz os Açores diz a Madeira atenção os vossos requisitos ao pé dos nossos no continente são bastante interessantes uma parede a valer 1.75 é basicamente uma parede de pedra de 40 centímetros ou 30 centímetros e está ok não precisa de isolamento mas se o diploma regional não foi revogado continua em vigor quem tem poderes para revogar o diploma regional é o governo regional dos Açores eu sei eu sei isto é a questão da compatibilização dos regulamentos se colocares a questão a ADN é esta a resposta que se vai ter mas até estar mais a atenção além do regulamento dos Açores há a obrigatoriedade do edifício Serenzeb e esse está a acontecer em todo o país Portugal é um único continente e ilhas e vocês não conseguem fazer um edifício novo ENZ cumprindo o que está na portaria esse é que é o problema e até mesmo a submissão dos certificados a nível regional é uma plataforma diferente quem faz a supervisão dessas situações quem tem a competência é a direção regional do Regílio sim aliás para sermos pequenos eu por acaso não é por acaso já fiz trabalho para os Açores sou pequeno nos Açores também e há um procedimento próprio que tem relação à questão do gás agora esta diretiva europeia do edifício Serenzeb dá uma sensação que eles em Bruxelas esqueceram-se que havia a região autónoma dos Açores portanto não fizeram nenhuma exclusão quanto a isso um edifício há dificilmente o conseguirão se não tiverem os muito próximos zeros ok e aí fica aqui um problema na lei que é o não cruzamento da lei ou assim como dizerem mas esses promenores construtivos todos na portaria eles não são de entrega obrigatória não são para a portaria 113 também não foi alterada mas são para cumprir o 101 e como o 101 é mais recente tem que estar a cumprimento ao 101 eu sei não sei fica aqui a dúvida eu tenho dúvidas realmente a isso a questão legal de qual é o que te falece precisamente porque não foi revogado ela é regional eu sei eu sei mas em termos de metodologia coloca aí as questões legalmente e traz as respostas o regional remete sempre à mesma metodologia e é a mesma valores requisitos aqui é que pode haver aqui essa questão que é uma questão legal abertas quem quiser participar agradeço que levante a mão para se puder passar a palavra e esclarecendo as dúvidas que entretanto forem surgindo de qualquer modo só deixar a ressalva para todos e eu digo isto nas ações de formação que tem dado apesar de aqueles terem os limites não se foquem nos limites vocês têm que apontar para valores mais baixos que os limites senão não dão cumprimento ao resto que é o edifício ter a classificação A ok não conseguem o edifício o NZ se estiverem demasiado próximo daqueles limites portanto há aqui um momento que confrontar o 101 com a portaria regional há um momento é quase que é irrelevante que vocês têm que estar muito abaixo daqueles valores para conseguir ter uma boa performance claro que isto nos Açores não é tão linear porque não há uma grande amplitude técnica há mais questões de unidade relativa do ato mas ainda assim este todo contempla esta necessidade de ter um edifício com uma elevada performance ok pronto estou disponível para questões não há dúvidas estou a ver o que colocar mais na questão já estou aqui levantando a questão e a Joana também ia dizer qualquer coisa falaste também das pontas térmicas planas as pontas térmicas lineares não são consideradas os resíduos mínimos por isso não temos coisa de certificação mas a identificação das pontas térmicas planas também não terá que existir uma planta a identificar estas não ou seja em planta eu não tenho que identificar as soluções eu aqui não coloquei os úteis todos mas se assistirem à outra tertúlia eu mostrei nessa que está gravada e disponível eu mostrei o cálculo dos úteis de todas as envolventes aqui é que o tempo era diferente e a perspectiva aqui era diferente tanto era mais falar do empoderamento legal não o fiz mas nesta casa tive que calcular das vigas dos pilares das caixas store calculei os úteis tive que cumprir e tive que demonstrar na memória descritiva não vos mostrei aqui mas tive que calcular ela não tem que aparecer apresentada em planta quer dizer em bom rigor o ponto 7 não me diz onde é que tem que aparecer em grau e em detalhe e evidenciar eu o que faço é o máximo de pormenores construtivos destas envolventes e calculo e até hoje está mais que evidenciado não é preciso mais do que isso vou dar a palavra agora às colegas a Sarina Pequenhos dá-me uma levantada bom dia eu não consigo ativar a minha câmara mas queria colocar uma questão sobre aquilo que falou ainda agora relativamente à compatibilização com o quadro legal nos Açores quando saiu esta legislação nós colocámos a questão diretamente à direção regional da energia como é que isto era compatibilizado uma vez que o nosso que o nosso quadro legal remetia não genericamente para a legislação regional nacional perdão mas especificamente para aquele diploma que foi revogado com a entrada do 101 bem ou mal pronto isto é discutível mas o que foi esclarecido pela direção regional da energia foi que até a entrada em vigor da adaptação que está a ser preparada por parte do governo regional vamos continuar a aplicar o decreto de lei anterior era só isto muito bem muito bem que seja temporariamente que seja assim esperamos pois ok obrigado pelo supecimento Catarina a ADN não tem esta posição mas se lhe foi dito e se foi escrito agarre-se a isso porque bom é temporário de qualquer maneira há de ser provisório exatamente é que normalmente em torno das matérias dirá-se que o governo regional das gerações regionais tem grupos de trabalho para adaptar as próprias diretivas comunitárias à região que façam o poder político-administrativo e esta é uma das matérias mais questões dúvidas a Joana Oliveira ia colocar uma não era desculpa eu não estava aqui a encontrar a mãozinha para levantar no campo das reações eu estava só aqui com uma questão não sei se perdi alguma informação ou não sei se é no Vostério Excel que nós vamos encontrar no site da direção regional de energia onde se fica disponibilizado todos os valores relativos aos materiais portanto para nós calcularmos isto isso não está disponível mas penso não vou posso disponibilizar as tabelas do UMEG onde vocês terão acesso a estes lambdas portanto as resistências térmicas de materiais isto assumindo que na fase de licenciamento vocês não sabem se a lã é da isoverda da nova do Zé Manel de quem é e para serem conservativos definirem usarem valores de tabela isso não está em nenhum dos não está no pacto legislativo que remete para valores fichas técnicas de materiais mas penso se o Nuno concordar posso juntar a documentação a enviar tabelas do UMEG para não terem que ir a correr a comprar a publicação não coloque a publicação apenas as tabelas e aí terão essa informação Joana efetivamente há materiais que não têm não são homologados e vão ter fichas técnicas por isso não temos acesso aos valores mas sempre que há fornecedores que têm os os coeficientes de transmissão termos identificados podemos usar aquilo que é indicado pelo próprio fornecedor podemos e vedamos é nesta fase não sabemos qual é a marca eu sabia perfeitamente com que lãs aqui ia trabalhar trabalhei com valores de uma marca especificamente quer do bloco isorgila quer das lãs mas muitas das vezes eu não sei e nesta fase do licenciamento se não sai eu uso valores conservativos que estão nessas tabelas do LUNEC mas eu farei de chegar e o Nuno fará o ITS50 é o ITS50 esse mesmo é o famoso ainda ITS50 muito bem mais questões? penso Nuno também não sei se podemos deixar isto em aberto aconteceu isto na tertúlia que se houver questões prescrito que os façam chegar e eu terei todo o gosto que se fizerem chegar a mim dar a resposta é normal que elas apareçam depois agora estão envergonhados mas que elas apareçam depois quando voltarem a ver este vídeo ou tiverem acesso a esta apresentação eu não vou fazer estas pequenas correções que aqui identifiquei foi aqui qualquer coisa que passou quando fizemos o PowerPoint passou mal tentei dois erros vou só analisar isto outra vez hoje ver se não vai nenhum erro e depois farei chegar a esta informação a esta apresentação nós agradecemos depois contamos a todos os participantes aqui estão ok parece que não há mais dúvidas pode sim é bom assinar aproveitem agora tirar as dúvidas caso contrário se alguém quiser perguntar mais moçamentos tal como foi pedido no início pela Marlene eu ordem também em algumas formações incluindo nesta área e podem inscrever-se nessas formações através do portal dos arquitetos da área pessoal quer nesta formação eu dou três exatamente isto é o tempo a passar Nuno quando nós tivemos estas sessões de esclarecimentos as primeiras eu quase tinha que fugir não é senão levava tareia e toda a gente reagia agora acho que já estamos todos a habituar e já estamos a entrar dentro do processo e portanto já se reage menos não temos grande volta senão fazer isto não é? e temos a experiência agora do drama do preço dos combustíveis a subir e portanto percebemos como isto afeta a tudo a todos nós inclusive aos custos de manutenção das casas a Carla levantou a mão Carla Fortuna não foi? sim bom dia não sei se estão bem vindo estamos ao vivo sobre a questão das formações eu tenho alguns conhecimentos porque quando eu comecei a minha atividade eu fiz uma formação muito no início sobre a parte da térmica e o que eu tenho me percebido é que geralmente cá não é muito comum e geralmente é sempre mais para a parte dos engenheiros por menos na altura quando eu fiz foi através de atualmente os engenheiros técnicos e e a nota que as que existem na ordem geralmente obriga-me muito detectar um continente e para nós que estamos cá eu queria é isso é que ainda não encontrei nenhuma online muitas muitas foi a vantagem do Covid eu respondo é de horas online são todas online desde o Covid foi o lado bom da pandemia para todos nós nessa parte é que já não preciso me deslocar são pelo menos as minhas eficiência energética de ANZ estas duas que tocam estas matérias são online apenas a especialização para ser projetista de conforto térmico ou outra onde eu sou agora que está a decorrer a especialização em acústica de edifícios para serem especialistas em acústica essas são presenciais isso mesmo muitas horas não há hipótese nenhuma de conseguir essas mudam-se para cá há três meses Carla não necessariamente também pode acontecer que cá nós temos é que avaliar e depois tem que existir um número de inscritos claro para as formações de viabilidade económica mas neste momento praticamente quais são as formações da ordem independentemente Catarina algumas em formato presencial quase 90% é formato e-learning e independentemente ser promovida pela seleção norte Lisboa centro ou outra qualquer momento pode-se inscrever nessas mesmas formações claro o painel é único o painel de formação é único para todos os arquitetos inscritos na ordem com cotas em dia com cotas em dia o meu único receio é que possa não ver tantas pessoas interessadas nesse caso no mesmo assunto é esgotam Carla aqui está a falar de arquitetos sim e por isso é que eu sinto essa dificuldade por exemplo eu fiz uma agora de segurança contra infantes por acaso foi tudo online eu só tive que ir lá fazer para puxar de segunda de terceira e quarta categoria e foi porque descobri uma completamente online e não porque tem interesse de terceira e quarta não tem a ver fazer mas pelo menos para garantir os de segunda e noto essa dificuldade como arquiteto tenho esse interesse mas pode haver muitos colegas que não têm o mesmo interesse que eu ou então podem ter um interesse mais geral e não tão específico e para mim fica um bocadinho complicado porque assim de repente faço parte do grupo de uma porcentagem muito pequena e a verdade é que o total de arquitetos que estão lá nos Açores somos muito reduzidos e estamos distribuídos por muitas ilhas o que não é muito fácil conseguir reunir as pessoas que possam ter esse interesse e depois fazer a formação que acaba por ter um peritemporal um bocadinho longo que faz todo o sentido e não retiro o tempo porque a gente todos trabalha e tem que conciliar as situações por isso desde que há essa facilidade do online às vezes essas mesmo mais específicas ou mais pormenorizadas enotam essa dificuldade que obriga mesmo uma pessoa a ter que ir mais para o continente porque eu não sinto que faça vantagem o número suficiente de pessoas para essas situações mas o ano passado tentamos promover aqui na região autónoma dos Açores as informações presenciais não houve o número de adesão suficiente para que elas concretizassem isso é um problema e estamos a falar das ilhas de São Miguel Terceira que são as ilhas um pé mais menos por isso nós começamos a falar também destas tantas ilhas torna-se complicado mas é importante receber estes feedbacks precisamente para nós também podermos delinhar quais são as prioridades esta sessão realizou-se precisamente porque os dois três membros manifestaram interesse nesta área nós entendemos que podíamos promover essa sessão de esclarecimentos precisamente para ir ao encontro que os membros também querem para nós também se os membros não manifestam intenções de fazer formação e identificar as próprias áreas para nós também é complicado estarmos a definir em nome do grupo é isso é importante que nos façam chegar a manifestarem as vossas necessidades e a vontade para que nós também possamos previdenciar e esmobilizar essas formações independentemente de ser formado podemos esmobilizá-las Carla deixa-me só dizer duas coisas aqui no continente passa-se o mesmo mas é por questões de região elas têm sido Aveiro, Porto ou Lisboa e depois temos o resto do continente todos a manifestar isso de qualquer forma deixa-me dizer Carla que se estes conteúdos para objetivamente saber fazer estes cálculos todos e marcação de envolvente essa ação de formação é que está intitulada como desempenho energético e edifícios MZ e não só acontece como acontece três vezes por mês o meu estado de cansaço é este e acontece sempre ou de manhã ou de tarde ou de noite temos em pós-laboral e que já está esgotado o mês de maio e o de junho possivelmente portanto aqui online temos temos muita neste sistema é learning não há desculpa ok sobre eficiência energética em geral ou seja considero edifícios MZ essa é a outra formação da eficiência energética que acontece pelo menos uma vez por mês comigo também online portanto aqui não tem desculpa Carla e há em horário laboral e pós-laboral e o calendário formativo para o ano inteiro civil já está disponível pelo menos contratualizado comigo já está e está disponível já está disponível já está planeado todas as formações até o final de 2022 é espreitar Carla está bem é espreitar é claro já não há questão de geográfica é como aqui no continente ainda não sento todos a discutir porque é que a arquiteta não vai a Viseu e não vai à Guarda e eu não consigo mas por isso é que agora temos o sistema online não há desculpa está bem Carla muito bem ok mais questões está tudo parecido foi a horas não é? pontualíssimos começarem a meter mão na massa com serviços as dúvidas pois é mas é mas nessa altura nessa altura pronto pedem ajuda e pedem ajuda a ordem e fazem as formações nessa altura também podem sempre recolher o apoio da prática para tirar dúvidas da sua atividade muito bem muito bem e se não há dúvidas podemos dar para encerrar a sessão muito obrigada obrigado Marlene para a sua atividade obrigado a todos por terem estado aqui presentes e alguma coisa também de sinta da nossa parte já tem conhecimento dos nossos contatos é questão de passarem a mensagem obrigado a todos em continuação de um bom dia e vão para lá obrigada bom dia bom dia obrigada 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 até a próxima obrigada até a próxima obrigada tchau